Vamos dar início, né, é um momento importante, né, para a Aline, para a vida profissional, então é muito bom que os amigos, né, estejam aqui prestigiando a apresentação dela, até porque é uma parcela muito pequena, né, quando a gente pensa no âmbito nacional e mundial também, né, que tem a oportunidade de se qualificar no nível de mestrado, né, que é o passo agora que a Aline está dando, especialmente numa universidade pública, né, como a Universidade de Brasília. Então, eu já aproveito também para agradecer aos membros da banca, né, a professora Eliane Capucho, do Departamento de Farmácia, a professora Maria Cristina, né, que é considerada membro interno do nosso programa, né, do PPGENF, e registrar a participação da professora Ana Lúcia, que mesmo como suplente está aqui, né, para prestigiar e com a apresentação da Aline. Professora Ana Lúcia, vinculada à Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, Então, é muito bom ter todos vocês aqui conosco, tá? Para quem ainda não vivenciou, né, esse momento, assim, de não assistiu ainda, né, uma defesa, né, às vezes algum familiar, algum amigo que esteja presente, eu gostaria apenas de esclarecer que a dinâmica de uma defesa inclui a apresentação da Aline, né, do trabalho que ela desenvolveu, posteriormente a gente vai ter uma sessão de avaliação com a banca, e a gente vai fazer uma pausa para fazer a avaliação, né, interna, os últimos ajustes, e depois a gente volta para poder falar, né, comunicar o resultado final dessa avaliação. Eu peço a gentileza, né, de todos, que durante a apresentação de Aline, e também durante a fala das professoras, os microfones se mantenham fechados, né, inativos para não dar interferência. Preciso informar também que essa defesa está sendo gravada, né, por conta desse momento de pandemia, né, todas as defesas virtuais, elas precisam ser gravadas, conforme uma circular da Universidade de Brasília. Agradeço também a OCEAD, né, que é o nosso Centro de Educação à Distância, que está dando apoio para essa defesa. Faço esse agradecimento na pessoa de Ricardo, que está aqui nos apoiando. E, então, Aline, eu desejo uma boa apresentação para você. A gente vai dar início, então, à sessão pública de defesa da dissertação de mestrado, de Aline Branco Amorim de Almeida Sacramento, o trabalho intitulado Prática Baseada em Evidência na Atuação dos Núcleos de Segurança do Paciente no Brasil. Nesse momento, são 14 horas e 14 minutos. Passo a palavra para você, Aline, informo que, a partir deste momento, você tem 50 minutos para apresentação. Tá? Boa apresentação. Ok. Muito obrigada, Tati. Eu quero desejar boa tarde, desde já agradecer aos membros da banca, professora Elane, professora Maria Cristina, e a professora Ana Lúcia, que também fez questão de estar presente. E desejar boa tarde também para todo mundo que está ouvindo. Bom, a Tati já falou o título do trabalho, vou passar para o próximo slide. A área de concentração, então, da pesquisa, cuidado, gestão e tecnologia em saúde e enfermagem. A linha de pesquisa, gestão de sistemas e de serviços em saúde e enfermagem. Minha orientadora é a professora doutora Tatiane Paranaguá, e eu estou vinculada aos núcleos de pesquisa, LabGest, da UMB, e Gersen, da Universidade Federal de Goiás. Eu tinha alguns recursos de animação na apresentação, mas eu tive que transformar a apresentação em PDF, então, vocês vão ver, sem animação, certo? Eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre a minha formação acadêmica, eu sou enfermeira, eu me formei em 2010, pela Universidade Estadual de Feira de Santana, essa é a universidade aqui. Logo depois, eu ingressei no programa de residência multiprofissional em saúde da Universidade Federal da Bahia, o meu campo de prática era esse hospital aqui, que é o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, e lá na residência foi onde eu tive contato, pela primeira vez, com a temática de segurança do paciente, foi onde começou a despertar em mim o interesse em estudar esse tema, e a prática baseada em evidência também. Eu não pude concluir a residência, porque eu me mudei para Brasília, eu fui aprovada no processo seletivo para enfermeiro da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, que é o meu atual vínculo de trabalho. Eu atuo com o programa de ortopedia adulto, uma clínica cirúrgica de cirurgias ortopédicas, e eu atuo também como colaboradora do núcleo de segurança do hospital. E eu também fiz um curso de pós-graduação, de especialização em gestão e infernagem pela Unifesp, e logo após, senti a necessidade de continuar os meus estudos e prestei a seleção para o programa de mestrado da UNB, sendo aprovada em 2018, foi quando eu e a Tati decidimos, escolhemos o tema de estudar a prática baseada em evidência na atuação dos núcleos de segurança. A área de segurança do paciente ganhou um grande destaque após a publicação do relatório Erraria Humano do Instituto de Medicina dos Estados Unidos. Essa publicação, ela se tornou um grande marco na área de segurança do paciente, desencadeou uma série de discussões e estudos na área, porque denunciou a ocorrência de muitos óbitos relacionados a erros médicos. Bom, depois de tudo isso, a área deu um grande salto, um grande boom de pesquisas, de discussões, e estamos aqui hoje discutindo segurança do paciente. Aqui no Brasil, em 1999, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Anvisa é um órgão que tem como finalidade o controle sanitário de produtos e serviços de saúde e também o controle de portos, aeroportos e fronteiras. Em 2001, a Anvisa lançou a Rede de Hospitais Sentinela, que é uma rede de hospitais responsáveis pela vigilância de eventos adversos e de queixas técnicas de produtos médico-hospitalares, de kits de exames, de órteses, de próteses, de sangue, de hemoderivados. Então, foi a primeira iniciativa de gestão de risco na saúde no Brasil. Em paralelo, em 2004, a Organização Mundial de Saúde lançou a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente. Uma grande reunião de países, incluindo o Brasil, que se empenham em desenvolver ações direcionadas a temas prioritários na área de segurança do paciente, como, por exemplo, os desafios globais. E, periodicamente, são publicados relatórios que têm dados do andamento das ações nesse tema. Em 2011, aqui no Brasil, foi publicada a RDC 63, que é a RDC que trata sobre as boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde. Nessa RDC, já é citado, já é estimulado que os serviços de saúde implantassem algumas medidas de melhoria de qualidade e segurança dos serviços. Como, por exemplo, alguma estratégia para a edição do paciente, melhoria da qualidade da cirurgia, cirurgia segura, como exemplo. Mas, 2013, na verdade, foi o ano mais importante para a segurança do paciente no Brasil. Foi quando foi lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente através da portaria 529. Então, esse programa, ele tem como finalidade, como objetivo, a realização de ações de segurança do paciente em todos os níveis de atenção à saúde. E um dos objetivos específicos desse programa é justamente a implantação da gestão de risco e dos núcleos de segurança nos serviços de saúde. Eu cito também aqui as portarias 1377 e 2095, de 2013, que foram as portarias que publicaram os protocolos básicos de segurança do paciente do Ministério da Saúde. Protocolos que são obrigatórios para os serviços de saúde, protocolo de higiene de mão, de cirurgia segura, de prevenção de queda, prevenção de lesão por pressão e de segurança na administração de medicamentos. E, por fim, a RDC 36, de 2013, que é a RDC que torna obrigatório a implantação dos núcleos de segurança do paciente nas instituições. Aqui, então, nesse quadro, eu trago o conceito de núcleo de segurança, que é a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. é a função do núcleo de segurança reunir todas as comissões e demais setores das instituições responsáveis por riscos, né, e centralizar, reunir essas pessoas e informações. A prática baseada em evidência, a PBE, é a integração da melhor evidência atual com a experiência clínica e as preferências e valores do paciente e sua família para a prestação de cuidados ideal. A PBE contribui para qualificar a assistência à saúde e para melhorar a segurança do paciente. Os núcleos de segurança do paciente, como instâncias responsáveis pela gestão de risco nas instituições, eles precisam atuar de acordo com as melhores evidências científicas. Então, diante da relevância desse tema e da falta de publicações que reunissem a PBE e os núcleos de segurança, nós elaboramos a questão de pesquisa. Como acontece a prática baseada em evidências na atuação dos profissionais de saúde nos núcleos de segurança do Brasil? Tivemos como objetivo geral analisar a prática baseada em evidência dos profissionais de saúde que atuam nos núcleos de segurança e a segurança do paciente no Brasil e como objetivos específicos descrever o perfil dos profissionais de saúde que atuam nos núcleos, verificar o uso da PBE pelos profissionais de saúde na atuação nos núcleos de segurança e verificar a associação entre os fatores sociodemográficos de formação e ocupacionais dos profissionais de saúde e a prática baseada em evidências. O referencial teórico, então, no primeiro capítulo nós abordamos a segurança do paciente e a interface com a gestão de riscos. No primeiro tópico, eu trouxe alguns aspectos conceituais da área de segurança do paciente, alguns conceitos importantes, incluindo o conceito de qualidade, de segurança do paciente, de incidentes de segurança, de evento adverso, cultura de segurança, e são conceitos importantes quando a gente discute segurança do paciente. No segundo capítulo, eu falo sobre a gestão de risco nos serviços de saúde e eu trago aqui o conceito utilizado pelo Ministério da Saúde, que gestão de risco é aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e no controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional o meio ambiente e a imagem institucional. A grande característica da gestão de risco é o fato de que ela é preventiva ao dano. No terceiro tópico, a gente fala um pouco sobre a importância dos indicadores para a gestão de risco, é através dos indicadores que conseguimos monitorar a efetividade das ações desenvolvidas, das práticas de segurança adotadas. No quarto tópico desse capítulo, eu falo sobre os núcleos de segurança do paciente, os avanços e desafios. Primeiro, a gente precisa entender um pouco como acontece o processo de implantação de um núcleo de segurança. Primeiro, é preciso que o gestor local decida que deseja implantar um núcleo de segurança em sua instituição. depois, ele precisa escolher a equipe e o coordenador. O coordenador, ele é a pessoa que será responsável perante a Anvisa por aquele núcleo de segurança. Essa equipe, ela precisa ser capacitada em conceitos de qualidade, de segurança e gestão de risco. É preciso que se haja uma estrutura física, previsão de recursos materiais e financeiros para que a equipe consiga trabalhar. O núcleo de segurança, ele precisa ser cadastrado na Anvisa para que ele possa ser formalizado para a Anvisa. A equipe do núcleo precisa elaborar o plano de segurança do paciente, que é o documento que registra quais são as metas, quais são os protocolos priorizados por aquela instituição, quais são os indicadores que serão acompanhados. Esse documento, ele é muito importante, ele precisa ser atualizado periodicamente e ele precisa ter relação com a missão do hospital ou da instituição de saúde, perdão, e com os demais planos que o serviço de saúde possui. Outra atribuição importante do núcleo de segurança é a realização das notificações de eventos adversos para a Anvisa através do sistema Notivisa. Essas notificações, elas devem ser realizadas mensalmente. As publicações que tratam sobre os núcleos de segurança, elas trazem relatos das implantações e mais atualmente a gente já tem algumas publicações que avaliam alguns aspectos do funcionamento dos núcleos de segurança. E essas publicações, elas trazem alguns desafios enfrentados pelas equipes, mas também os avanços que se alcançou desde então. Como os principais desafios, a mudança da cultura organizacional, necessidade, a dificuldade de adesão dos profissionais aos protocolos básicos do Ministério da Saúde, necessidade de treinamento específico das equipes, tanto das equipes dos núcleos, quanto das equipes assistenciais, dificuldade com recursos humanos, financeiros e materiais dos núcleos de segurança, a cultura de segurança frágil nas instituições de saúde, a culpabilização dos profissionais diante do erro, isso é uma questão muito importante que dificulta a notificação dos eventos adversos pelos profissionais de saúde, o que gera subnotificação, e o desconhecimento de como implantar o núcleo de segurança. mesmo com esses desafios, as instituições conseguiram avançar na implementação dos protocolos básicos, mesmo aquelas instituições que conseguiram implementar de forma parcial, as estratégias também de prevenção de eventos adversos, de desenvolvimento de programas de capacitação dos profissionais, e os profissionais que têm se esforçado para qualificar a assistência. A função do núcleo de segurança, ela é muito complexa porque associa muitos atores dentro da instituição e muitos saberes, né, em prol da melhoria da qualidade e segurança do paciente. Por isso, eu destaco a importância da equipe que integra o núcleo. Os profissionais membros precisam apresentar as competências necessárias para o bom desempenho de suas funções. Então, no segundo capítulo do referencial teórico, eu abordo as competências profissionais como pilares para a praxe transformadora em saúde. Eu trago aqui o conceito de competências profissionais como aquisição de habilidades apropriadas para o desempenho de uma tarefa. A competência profissional, ela está associada à escolaridade, então a pessoa, quando ela se capacita, quando ela se prepara para determinada função, né, ela desenvolve essas habilidades, mas não apenas, né, a aquisição dessas habilidades, ela pode acontecer também nos processos de aprendizagem informais que acontecem no dia a dia do trabalho. Então, nesse capítulo, eu trago um tópico sobre as competências profissionais para a segurança do paciente, o segundo tópico sobre as diretrizes curriculares para os cursos de graduação na área da saúde, eu trago alguns princípios contidos numa resolução do Conselho Nacional de Educação, que trazem princípios comuns a serem incluídos nos currículos dos cursos da área da saúde, e dentre esses princípios comuns está a PBE. No texto da resolução, não traz esse termo, mas traz uma descrição de realização de pesquisa, de busca de evidência, que nos remete a entender que a PBE está incluída nesses princípios. E o terceiro tópico, competências profissionais para a prática baseada em evidência. Então, as competências para a PBE, elas precisam ser desenvolvidas entre todos os profissionais de saúde, em especial, no nosso caso, nosso objeto de pesquisa, que os integrantes dos núcleos de segurança do paciente. E no terceiro capítulo, eu falo sobre a prática baseada em evidência e a translação do conhecimento. A evidência científica é uma prova de que determinado conhecimento ele é verdadeiro ou falso. Para isso, são necessárias a realização de pesquisas com rigor metodológico, para que se tenha certeza de que aquele conhecimento reflete a verdade e não é fruto do acaso ou reflete a opinião dos autores. Então, eu trago em seguida as etapas da prática baseada em evidência. Basicamente, a gente precisa ter um problema de pesquisa, transformar isso numa questão de pesquisa, estabelecer quais são as estratégias de busca dessas evidências, bases de dados que serão utilizadas. Uma vez que você consegue localizar essas evidências, é preciso, então, avaliar a qualidade das evidências, discutir se aquela evidência é aplicável à sua realidade e, então, partir para a implementação desse conhecimento na prática. Então, esse processo de transpor o conhecimento oriundo da pesquisa para a prática clínica, ela é chamada de translação do conhecimento. Os membros dos núcleos de segurança precisam conhecer amplamente os processos institucionais, além de ter conhecimento de qualidade, segurança do paciente, gestão de riscos e articular esses saberes à luz da PBE para o alcance de melhores resultados. Partimos, então, para o método. Nossa pesquisa teve uma abordagem quantitativa do tipo survey. A pesquisa survey é uma pesquisa que investiga características, ações e opiniões de um grupo de pessoas que representam a população e utiliza, então, um instrumento, geralmente um questionário. O cenário de pesquisa contemplou os núcleos de segurança do paciente no Brasil cadastrados na Anvisa. Eu trago aqui o número de núcleos cadastrados na Anvisa em janeiro de 2019, que foi a lista publicada mais anterior ao início da nossa coleta de dados. Então, haviam, naquela época, então, 4.074 núcleos de segurança cadastrados no Brasil. A população estudada foi constituída pelos profissionais membros dos núcleos de segurança do paciente. A equipe mínima definida pela Anvisa, ela deve ser composta por médico, enfermeiro e farmacêutico. Mas a própria Anvisa orienta que essa equipe não fique limitada a essa composição, é desejável que se tenha outros profissionais compondo a equipe, não se há limite, né? Então, assim, nós até calculamos, fizemos uma estimativa dessa população baseados nesse número de 4.074 núcleos e três profissionais da equipe mínima. Mas a gente sabe que, provavelmente, essa população é bem maior. A gente chegou à estimativa de aproximadamente 12 mil profissionais de saúde. Nós utilizamos o instrumento de coleta de dados Evidence-Based Pressionary, o EBPQ, a versão traduzida e validada para o contexto cultural brasileiro por Rospendowski em 2014. Esse instrumento, ele originalmente foi desenvolvido no Reino Unido por um psicólogo chamado Dominique Upton em 2006. Originalmente, ele desenvolveu esse instrumento para avaliar PBE em um grupo de enfermeiros, mas esse instrumento já foi difundido em todo o mundo, já tem versões em várias línguas e já tem pesquisas que utilizou com outras categorias profissionais e também com amostras multiprofissionais, como foi o nosso caso. Esse instrumento, ele é graduado em escala líquida de 1 a 7 e ele é dividido em três domínios. O domínio 1, de prática baseada em evidência, com seis itens e uma pontuação máxima de 42 pontos, né? Se a pessoa marcar sete em todos os itens, ela chega no máximo de 42 pontos. O domínio 2, atitudes relacionadas à PBE, com quatro itens e um máximo de 28 pontos. E o domínio 3, conhecimentos e habilidades associadas à PBE, com 14 itens e um máximo de 98 pontos. Ao final desse instrumento, tem questões de caracterização do participante que, no nosso caso, nós fizemos algumas adaptações e incluímos algumas questões mais específicas relacionadas à atuação dos profissionais nos lucros de segurança. Agora eu vou mudar aqui a tela, porque eu preciso mostrar para vocês o instrumento. Ai, gente, eu não sei se vai ficar visível. Aqui, vocês conseguem ver? Consegue. Certo. Então, aqui a gente traz o questionário na versão em PDF, não foi esse layout que os participantes visualizaram, que nós utilizamos. Eu trouxe aqui só para vocês conhecerem um pouco das perguntas. Então, no primeiro domínio, tem alguns itens que avaliam a prática baseada em evidência. Eu vou dar como exemplo aqui o item A. Com que frequência você formulou uma questão que pode ser claramente respondida para preencher uma lacuna ou falta do seu conhecimento? Então, no primeiro extremo aqui, o 1, tem a legenda nunca. E no extremo superior, 7, frequentemente. Nas opções intermediárias, não tem legenda. Então, o participante, ele marca a opção em que ele mais se aproxima da sua prática. A questão 2, que é o segundo domínio, ela é um pouco diferente, porque ele traz duas frases, em cada extremo tem uma frase, e o participante, ele deve marcar qual quadradinho da escala aqui ele está mais próximo, né? Então, vou dar como exemplo o item I. Práticas baseadas em evidência são perda de tempo. E no outro extremo, práticas baseadas em evidência são fundamentais para a prática profissional. Então, o participante, se ele acha que a prática baseada em evidência é importante, ele vai marcar a opção mais próxima desta frase. Se ele acha que é perda de tempo, então, ele vai se posicionar mais próximo desse extremo, né? Então, são quatro itens que têm esse formato. E aqui no 3, é o domínio 3, que avalia as habilidades, então, ele fala um pouco mais de questões práticas. Então, por exemplo, no item K, como você avalia sua habilidade em pesquisa? Então, no extremo inferior, ruim, ou no extremo superior, ótima, e aí o participante, ele marca qual é a posição que ele se encontra entre essas duas, esses dois adjetivos, nessas duas avaliações. E por fim, a gente tem as questões de caracterização do participante, em que aqui ao final nós acrescentamos algumas questões relacionadas ao núcleo de segurança do paciente. Bom, então, o desfecho estudado foi a prática baseada em evidências, as variáveis independentes foram sexo, idade, profissão, maior titulação, formação em qualidade, segurança do paciente e ou gestão de riscos, carga horária específica para o núcleo, presença de profissionais responsáveis e exclusivos pelo núcleo de segurança do paciente, exercício de outras atividades na instituição, acesso à internet, compreensão de língua estrangeira e local de residência. A coleta de dados aconteceu nos meses de junho, entre junho e setembro de 2019, nós utilizamos a plataforma SurveyMonkey, que é uma plataforma especializada em pesquisa survey online, e através dessa plataforma, nós enviamos convites por e-mails aos núcleos de segurança. Nós conseguimos uma lista junto à Anvisa com os contatos dos núcleos de segurança, com os e-mails, e a partir dessa lista, então, foi que a gente conseguiu enviar os convites para os representantes dos núcleos. Entre os meses de agosto e setembro, nós compartilhamos o link do questionário no site da Rebraensp, que é a rede brasileira de enfermagem e segurança do paciente, e compartilhamos também aplicativos de mensagens entre grupos de profissionais de saúde. Nós fizemos isso para aumentar um pouco a nossa taxa de resposta, a quantidade de questionários de respostas que a gente estava tendo. Então, aqui, nesse próximo slide, eu mostro esse fluxograma que traz o resumo da nossa coleta de dados. Então, nós enviamos 2.929 convites por e-mail. Vocês podem, enfim, perceber que teve uma diferença, né, entre aquele número de núcleos de segurança que eu falei no início, de aproximadamente 4 mil núcleos, da quantidade de e-mail que nós mandamos. Isso foi porque a lista que nós recebemos continha esse número de e-mails. Então, foram os contatos que nós recebemos, então mandamos para todos. Desses e-mails, foram devolvidos 332. Ou seja, tinha algum erro ortográfico ali no e-mail digitado, ou o e-mail estava desativado, alguma coisa, e não é possível entregar essa mensagem. Então, ela retornou para nós. 30 e-mails foram cancelados, ou seja, a pessoa que recebeu, ela foi lá no finalzinho do e-mail e marcou a opção de cancelar o recebimento de e-mails enviados pelo SurveyMonkey. Então, a pessoa não queria participar de nenhuma pesquisa Survey, ela cancelou. Então, nós recebemos 244 respostas, sendo que dessas, seis foram negativas ao TCLE. A pessoa não concordou em participar da pesquisa. 65 questionários estavam incompletos. Então, através dessa estratégia, nós conseguimos 173 questionários completos. Através da estratégia de compartilhamento do link no site da Hebraem Inspira, ou no aplicativo de mensagens, nós conseguimos 86 respostas, sendo que 48 estavam incompletas, e então restando 38 questionários completos. Na soma, então, tivemos 211 questionários que foram analisados. Os dados foram analisados, né, utilizando o pacote estatístico SPSS, versão 25. Realizamos os cálculos de média e desvio padrão para as variáveis contínuas e frequência absoluta e relativa para as variáveis categóricas. Nós realizamos o cálculo do score do EBPQ total por domínios. Então, só para a gente retomar, a soma da pontuação de todos os itens do questionário, ele dá um máximo de 168 pontos. Esse instrumento, ele não tem um ponto de corte, né, o desejável é que se obtenha maior pontuação. Então, quanto maior a pontuação, mais atitudes positivas em relação à PBE, àquele participante apresenta. Então, nós calculamos a média aritmética da pontuação total dos questionários e a média aritmética também da pontuação por cada domínio. A verificação de confiabilidade foi realizada através do coeficiente alfa de Kondak, que foi considerado satisfatório maior que 0,7. Também realizamos análise de correlação para identificação de associação entre o perfil dos participantes e o uso da PBE. Então, as variáveis, prática baseada em evidência, atitudes relacionadas à PBE e conhecimentos e habilidades associadas à PBE, que representam cada um dos domínios do questionário, eles foram testados quanto à normalidade, através do teste de Kolmogorov-Sminov. Foram realizados também o teste Menuitney, para as variáveis sexo, formação e qualidade de segurança do paciente e gestão de risco, carga horária específica para o núcleo, existência de profissionais exclusivos para o núcleo de segurança, exercício de outras atividades na instituição, acesso à internet no trabalho, compreensão de língua estrangeira e local de residência. O teste de Cruz-Kawalis para profissão, titulação máxima e área de atuação, e o teste Rode-Spermium para idade e tempo de atuação no núcleo. Fizemos também análise de regressão linear e consideramos significativas as associações com IC 95%. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, e eu destaco que foi necessário o envio de cópia do TCLE por e-mail aos participantes. Isso porque, através da plataforma SurveyMonkey, o participante tinha acesso ao TCLE, ele fazia leitura e concordava, mas não tinha a opção dele fazer um download para arquivar. Então, considerando a necessidade do participante ter a cópia com os meus dados, com a forma que ele poderia depois entrar em contato com a gente, então eu fiz esse envio de uma cópia em PDF do TCLE para os participantes, mesmo aqueles que não completaram o questionário. Então, eu trago aqui os resultados e a discussão. As características dos participantes, então, quanto ao sexo, predominou o sexo feminino, representando 84,4% dos participantes. A faixa etária mais frequente foi de 31 a 40 anos, representando 44,5%. A profissão mais frequente foi enfermeiro, representando 73,5%. E quanto à titulação máxima, a especialização representou 61,6%. Então, a gente discute alguns aspectos aqui da composição da nossa amostra. O reflexo, então, de ter mais enfermeiros do sexo feminino é um reflexo da própria composição dos profissionais da área da saúde. Nós sabemos que a equipe de enfermagem é a mais numerosa dentre os profissionais da saúde. E segundo a pesquisa de perfil da enfermagem no Brasil, realizada pelo COFEM, recentemente, a enfermagem ainda é prioritariamente feminina. Apesar de estar havendo uma masculinização da categoria, mas ainda assim as mulheres são mais numerosas na enfermagem. E outra coisa importante da gente notar é que os enfermeiros, historicamente, eles ocupam cargos de gestão na saúde. Isso porque na formação dos enfermeiros, isso é desenvolvido através das competências gerenciais. Então, a gente encontrar o maior número de enfermeiros como participantes não é muita surpresa. Mas, apesar disso, da gente ter mais enfermeiros, a gente teve outros profissionais. Médicos e farmacêuticos estão destacados aqui porque eles compõem a equipe mínima e depois dos enfermeiros eles foram os mais numerosos. Mas tivemos também outras categorias profissionais como nutricionista, fisioterapeuta, tivemos também pessoas, formação de nível médio, técnico de enfermagem, técnico de patologia, e até mesmo, para a nossa surpresa, administradores, pessoas com formação informática também. Essas diferentes categorias profissionais dos participantes, elas refletem a diversidade de profissionais que integram os núcleos de segurança no Brasil. E isso é positivo, é desejável que essa equipe, ela seja diversa, que ela seja multiprofissional, justamente para ter uma diversidade de olhares, de opiniões dentro do núcleo de segurança. Falando agora sobre a titulação dos participantes, apenas 26,6% tinha especialização em distrito senso, ou seja, nível de mestre e de doutor. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que avaliou a prática baseada em evidência entre enfermeiros, chegou a essa conclusão de que ter grau de mestre ou doutor foi preditor de alta competência em PBE. Isso porque na academia a gente desenvolve realmente essa competência de investigação, de desenvolver pesquisas. E com relação a esse maior número aqui de profissionais com especialização, a gente tem também uma explicação. Os títulos de mestrado e doutorado estão associados a projetos na carreira da docência. Então, aqueles profissionais que atuam na assistência, que atuam na gestão, normalmente preferem a especialização. Então, mesmo a gente sabendo que ter título de mestrado e de doutorado qualifica a assistência à saúde, mesmo assim, os profissionais que atuam na gestão e na assistência, eles acabam ficando mais restritos à especialização mesmo. Dando continuidade, então, a situação mais consequente foi a área hospitalar, representando 6,3% dos pacientes. E isso é fleto também do núcleo de segurança da Sanvisa, a maioria deles são hospitalares. E também isso é refletido também nas publicações. A maioria das publicações relacionadas aos núcleos de segurança, eles trazem relatos de núcleos de segurança de hospitais. Mesmo a norma incluindo aí serviços ambulatoriais, de atenção básica, de serviços diagnósticos. Mesmo assim, os hospitais ainda são as instituições que mais têm núcleos de segurança implantados. O tempo de atuação no núcleo de segurança, a parcela que mais frequente foi o tempo inferior, em 11 meses, representando 10,1%. Praticamente metade dos participantes não tinha especialização nos temas de qualidade, segurança do paciente ou gestão de risco, 49,8%. E também não tinha um cargo horário específico para o núcleo de segurança, 47,4%. Então, a gente analisando essa questão do período de atuação inferior a 12 meses, não remete a pensar na rotatividade de profissionais. Será que esses profissionais que integram os núcleos eles estão sendo, são pessoas que não se identificam com o trabalho e pedem para trocar de setor? Enfim, a gente não tem como avaliar isso, mas nos remete a questionar. O que representa essa rotatividade de profissionais? O que representa essa ausência de função específica nos temas de qualidade, de segurança do paciente e de gestão de risco? Quais as consequências de não se ter profissionais com cargo horário específico para atuação nos núcleos de segurança? Certamente, as atividades do núcleo de segurança ficam fragmentadas, não há continuidade nas ações envolvidas. Imaginem que você está lá no núcleo de segurança, começa a desenvolver um projeto, começa a desenvolver ações, e depois você é trocado de setor, você é desligado da instituição, enfim, coisas que podem realmente interferir na atuação de segurança. 32,2% dos profissionais afirmaram que não havia profissionais exclusivos no núcleo de segurança. Está falhando só para mim ou é para todo mundo? Para todo mundo? Para falar uma falhadinha. Será que seria interessante a Aline desligar o vídeo dela, a câmera? Faz um teste, Aline, porque ficou bem falhada. Ok. Então, retomando aqui, 32,2% dos profissionais informaram que não há profissionais exclusivos para onde eles atuam. 81% dos profissionais exercem outras atividades na instituição, outras funções. Apesar da maioria, 99%, ter acesso à internet no trabalho, ainda há serviços que não têm a disponibilidade da internet. Nós tivemos dois participantes que representou aí 1% dos participantes que não têm acesso à internet no trabalho. E isso é um grande problema, dificultador do processo de trabalho do núcleo de segurança em si e da PBE. E outro dificultador é a falta de compreensão em língua estrangeira, que é uma realidade para 45,5% dos participantes. Falando um pouco aqui sobre os profissionais com dedicação exclusiva, a Anvisa publicou esse ano um levantamento que eles fizeram com os coordenadores dos núcleos de segurança estaduais, distrital e municipais. E eles ficaram que apenas 20% dos coordenadores desses núcleos têm dedicação exclusiva. Ou seja, se os coordenadores dos núcleos estaduais, distrital e municipal, que são aqueles núcleos responsáveis por ordenar, por gerenciar, por fornecer assistência aos núcleos das instituições, se esses coordenadores não têm dedicação exclusiva, que dirá os profissionais que integram a equipe dos núcleos nas instituições. Isso certamente leva a fragmentação das responsabilidades, porque eles têm outras atribuições, de outras funções que eles desempenham e as atividades do núcleo podem ficar para segundo plano. Como eu comecei a falar sobre os serviços de saúde sem acesso à internet, é um dificultador do trabalho do núcleo, porque o núcleo precisa comunicar aos eventos adversos através do sistema Notivisa, precisa de internet, eles precisam ter acesso às normas da Anvisa, precisa ter acesso aos manuais, a pesquisar, enfim, então é um dificultador do trabalho do núcleo de segurança e também da prática baseada em evidência, assim como a falta de compreensão e mentira. A gente sabe que principalmente o conhecimento de língua inglesa é muito importante para a gente ter uma atuação baseada em evidência, porque o maior número de artigos é publicado nessa língua, quando a pessoa não tem esse domínio ou pelo menos um nível básico que permita fazer uma leitura dinâmica do artigo, ela fica limitada aos artigos em português, então já é um recorte mais estreito das pesquisas que a pessoa pode ter acesso. Nessa tabela que vocês estão vendo aí, tem a distribuição dos participantes de acordo com as regiões e estados brasileiros. A região norte foi a região que teve menos participantes representando 7,58% dos participantes. A região sudeste foi a região que teve maior número de participantes, 30,8%, e o estado de Minas Gerais foi o estado que teve maior número de participantes, 15,17%. Essas regiões e esse estado, eles também correspondem às regiões com menor e maior número de núcleos de segurança do paciente cadastrados na Anvisa. O estado de Minas Gerais também é o estado que tem maior número de núcleos cadastrados. Nós tivemos alguns estados sem participantes, o estado do Amapá, do Piauí e do Mato Grosso. O estado do Amapá é o estado com menos número de núcleos de segurança cadastrados, ele tem apenas seis núcleos nesse estado, representando 0,15% do total de núcleos no Brasil. O estado do Mato Grosso está atualmente sem coordenação estadual dos núcleos de segurança, isso aqui foi divulgado naquele levantamento que a Anvisa fez com os coordenadores, então pode estar havendo uma certa desmobilização dos serviços quanto à segurança do paciente nesse estado. E o estado do Piauí eu não consegui levantar nenhuma hipótese para a gente não ter conseguido alcançar. Aqui nessa tabela eu trago já o resumo dos scores que nós alcançamos. Antes de falar dos scores eu vou trazer aqui nessa coluna o Alpha de Cronbach que é o estimador de confiabilidade do questionário eu utilizei aqui comparei com dois estudos primeiro o do instrumento original e o segundo com a tradução e validação do instrumento em português. Então como vocês podem ver o valor de Alpha dos domínios entre as três pesquisas ele é semelhante a a a a Rospendor que não divulgou o Alpha do questionário inteiro então comparei apenas com o do instrumento original 0,87 e nós alcançamos 0,93 chama atenção aqui para o valor de Alpha do segundo domínio a gente conseguiu 0,6 que é um valor considerado baixo mas também o instrumento original 0,79 Rospendor que achou 0,68 então o próprio autor original esse artigo dele aqui de 2014 ele faz uma revisão de todos os cursos as versões que foram traduzidas até 2014 né e foi um problema recorrente entre outros pesquisadores o Alpha de Promo aqui baixo nesse domínio então ele fala que precisa mesmo de um refinamento para que melhore a confiabilidade desse domínio nesse outro slide eu apresento já a comparação dos scores que nós encontramos em cada domínio do questionário e eu comparo com duas pesquisas tá essas duas são as principais que foram realizadas aqui no Brasil utilizando o questionário EBPQ a primeira então de Rospendor que é a pesquisa que validou o instrumento que comparou a prática baseada em evidência entre dois grupos os grupos um grupo de enfermeiros com titulação de mestres e doutores e um grupo de enfermeiros graduados e o colaboradores que comparou também dois grupos de enfermeiros sendo um grupo de presentes e um grupo de receptores então os scores que nós encontramos aqui de prática baseada em evidência que corresponde ao primeiro domínio média 5.3 segundo domínio das atitudes 5.8 e o terceiro domínio de conhecimento de habilidade 5.2 e a pontuação média final de 228.2 então como vocês podem ver aí foi muito próximo do grupo de mestres e doutores do estudo de Rospendowski e foi superior aos scores encontrados nos grupos de enfermeiros graduados de enfermeiros residentes e de enfermeiros preceptores vale ressaltar que a nossa amostra ela foi numericamente superior a esses dois estudos e é uma amostra multiprofissional esses dois estudos foram realizados apenas por enfermeiros no domínio 1 eu começo a apresentar aqui os itens com maior e menor média alcançados o item C foi o item com menor média que nós encontramos no domínio 1 que teve correspondência com os estudos de Rospendowski e de Camargo e o item F foi o item que teve maior média exceto no grupo de mestres e doutores do estudo de Rospendowski 2014 no domínio 2 o item com menor média foi o item G e com maior média o item I e teve concordância com os dois estudos que nós estamos comparando no domínio 3 de conhecimentos e habilidades o item de menor média foi o item N que foi também o mesmo encontrado no grupo de enfermeiros graduados e de enfermeiros residentes com relação ao item de maior média que nós encontramos foi o item V que não teve correspondência com os outros estudos os outros estudos encontraram o item X como o item maior média ao analisar os itens de menor média nós percebemos que os participantes eles têm dificuldade em avaliar criticamente a literatura eles referem uma grande carga de trabalho e que resulta então em pouco tempo para que estejam atualizados com as novas evidências a pouca habilidade em informações de pesquisa evidenciaram-se lacunas no conhecimento sobre a PBE ausência de suporte organizacional para aprendizagem por parte dos serviços de saúde que não disponibiliza a internet não dá incentivo para que o profissional possa se capacitar e assim há uma necessidade de melhorar a formação dos profissionais com ênfase na PBE ao analisar os itens de maior média nós percebemos que os participantes reconhecem a PBE como fundamental para a prática clínica eles compartilham ideias e conhecimento com seus colegas existe uma disposição desses profissionais a compartilhar o conhecimento com seus pares e isso nos leva a pensar que a PBE poderia ser um tema trabalhado com eles com receptividade na análise de correlação nós identificamos as variáveis que tiveram relação significativamente com estatística estatisticamente significante em cada domínio então aqui entre parênteses vocês tem o valor de P no domínio 1 relativo à prática as variáveis que tiveram correlação foi a área de atuação formação específica em qualidade e segurança do paciente gestão de risco compreensão de liga estrangeira e local de residência eu não falei na parte dos resultados mas o local de residência nós diferenciamos capital e município do interior domínio 2 relativo a atitudes variável formação específica novamente e carga horária específica para o núcleo de segurança do paciente e o domínio 3 formação específica e compreensão de língua estrangeira na análise de regressão linear nós tivemos assim a confirmação desses dessa correlação nós encontramos e os resultados da regressão linear nos permitem analisar a tendência que os profissionais com formação especializada por exemplo eles tenderam a apresentar maiores scores em cada um dos três domínios do questionário então no domínio 1 além da formação especializada a gente teve a compreensão de língua estrangeira que também foi interpretou de maior score no domínio 3 relativo ao conhecimento e habilidade da PBE e o domínio 2 além da formação especializada para o núcleo então assim vocês verem que a observem que a formação especializada ela foi a variável aí que apareceu como preditora de maior dos três domínios nos profissionais com qualificação eles tendem a apresentar a PBE na sua atuação tivemos limitações no nosso estudo inerentes ao método de pesquisa survey a pesquisa survey ela tem como principal limitação a possibilidade de uma baixa taxa de resposta né existem algumas medidas que são adotadas para melhorar para diminuir essa chance de baixa taxa de resposta e nós adotamos o envio de convites o uso de um questionário previamente validado que fosse fácil de compreensão e rápido de ser preenchido o fornecimento de suporte aos participantes para tirar dúvidas o envio de lembretes periódicos então nós fizemos isso né mas conseguimos um número assim um pouco baixo de de respostas né a amostra pode ser considerada amostra por conveniência porque como nós mandamos os convites né para todos os pontos que a gente tinha né tentando abarcar toda a população mas aqueles que responderam podem ter alguma aproximação com o tema né e isso pode ter gerado algum viés nas respostas nós não conseguimos calcular a taxa de resposta porque a gente não tem certeza do número de pessoas que tiveram acesso que efetivamente abriram o e-mail que acessaram o questionário também pelo site então a gente não conseguiu calcular essa taxa de resposta e o instrumento que nós utilizamos ele avalia as competências de forma autorreferida né então é o próprio participante que faz sua autoavaliação então isso pode levar a uma uma avaliação superestimada da prática baseada em evidência então eu apresento aqui as conclusões o estudo alcançou os objetivos propostos né nós consideramos que alcançamos os objetivos nós conseguimos definir o perfil do profissional membro dos núcleos de segurança então o perfil do profissional é um profissional enfermeiro do sexo feminino com idade entre 31 e 40 anos no especialização do senso que tem acesso à internet no trabalho que tem atuação hospitalar né e que tem um tempo de atuação inferior a 12 meses aproximadamente metade dos profissionais não tem informação em qualidade de segurança do paciente gestão de risco não tem uma carga horária definida para as atividades do núcleo de segurança exercem então as atividades e não tem compreensão de língua estrangeira a PBE foi analisada a partir dos scores do domínio do instrumento nós alcançamos então essas médias domínio 1 5.3 domínio 2 5.8 domínio 3 5.2 e a pontuação média total 128.2 a formação qualidade do paciente de opção de risco foi preditora de maiores escolhas nos três domínios do questionário então foi uma variável muito importante que tem um grande peso da PBE dos profissionais conseguimos levar algumas características que exigem atenção dos profissionais dos gestores e dos órgãos reguladores como a carência de caridade específica ausência de profissionais com dedicação exclusiva para os números de segurança e a falta de acesso à internet em alguns serviços de saúde há então a necessidade de investimento na formação específica dos números de segurança e o nosso estudo pode ser replicado futuramente para permitir uma comparação da evolução da PBE na atuação dos profissionais dos números de segurança no Brasil como tratam as referências da apresentação e a disposição da banca para os esclarecimentos obrigada e desculpa a falha técnica espero que não tenha o prejuízo para um vídeo ou seja muito obrigada Aline pela apresentação você cedeu seis minutos deixa eu só ativar minha câmera você cedeu seis minutos mas assim nem vou levar em consideração porque a gente teve uma interferência aí no meio ajustes relacionados à internet então vou considerar que foi dentro do tempo bom agora a gente vai passar para a fase de avaliação da banca examinadora a gente sempre inicia essa avaliação com o professor que é membro externo do programa então eu vou passar a palavra para a professora Elaine Capucho a professora Elaine vai ter 30 minutos para poder fazer a arguição da Aline e a Aline também tem 30 minutos para poder defender a arguição não estou te ouvindo Aline sua conexão está falhando tem como você ver se tem outro aparelho ligado na sua rede vou conectar via cabo vocês estão me ouvindo? sim bom podemos continuar? podemos sim tá então vou passar a palavra para a professora doutora Elaine Carneiro Capucho professora externa ao nosso programa agradeço mais uma vez professora pela participação a senhora tem 30 minutos para poder arguir a Aline e posteriormente a Aline também tem 30 minutos para defesa da sua arguição por decisão de vocês podem optar pelo diálogo e fica a critério da melhor forma para poder conduzir essa arguição boa tarde a todos eu quero agradecer imensamente o convite da professora Tatiana da Aline é um prazer estar aqui nessa banca minha primeira banca da Universidade de Brasília olha que chique então muito obrigada obrigada professora Maria Cristina foi um prazer de estar com vocês aqui e com um tema que me é tão caro né que eu sou da época do da minha nome de Zibolim então é muito bom ver resultados de trabalhos como esse bom então quero agradecer mais uma vez Aline por mim a gente faz um diálogo tudo bem tá que aí a gente acho que dá mais dinâmica ao processo né eu dei spoiler no início né e acabei falando agora que foi um prazer e foi mesmo você tá me ouvindo bem Aline? sim tô ouvindo seu trabalho foi muito bem escrito então é gostoso de ler flui a leitura né do trabalho tem uma coisinha ou outra assim de pontuação e tudo que sempre passa a gente vê vinte vezes então eu só marquei aqui depois eu te envio pra você ficar com isso não vou ficar pegando nessas coisas e queria fazer algumas observações e te ouvir também um pouquinho né sobre como vocês fizeram eu acho que nunca foi tão importante esse assunto então assim seu tema tá super em voga você nunca imaginou lá no início que neste momento a prática baseada em evidências ia ser tão discutida pela população como um todo né então é um tema super relevante é todo mundo tá vendo isso não só mais os profissionais de saúde que sempre lidaram com o assunto né o Brasil inteiro tá discutindo aquilo que deve ser utilizado e que deve ser baseado em evidências então é muito legal você trazer esse tema num trabalho é eu vou começar pelo seu resumo é eu achei que foi ele refletiu o seu o seu trabalho né é eu tô colocando eu tô olhando de lado aqui porque eu coloquei o PDF aqui do lado é eu só você colocou aqui já nos resultados que 128,2 foi o que você alcançou né e isso foi um dado importante que são 76% né do score máximo que poderia ter então seria legal você colocar aqui no resumo chamar atenção pra isso né é talvez né já falando assim de 128 de quanto eu fico me perguntando quando eu vou ler um artigo a gente começa pela leitura do título depois pelo resumo né é legal você chamar atenção pra esse total aí pra eu entender qual seria o esperado né qual que é o pra quem não não vai ler ou não ou ainda não leu o trabalho inteiro tá bom e aí eu só fiz essa observação por aqui bom achei super legal a forma né eu gosto eu tenho visto nas últimas bancas essas apresentações né do porquê que eu tenho relação com esse tema isso é muito legal na minha época ainda era a gente tinha dificuldade né de colocar essa relação com o tema a gente ia tentando explicar isso no meio do trabalho não era uma coisa muito legal gostei de ver assim né você fala olha tá aqui a minha história e o porquê eu estou fazendo esse trabalho e aí na introdução eu gostei que você fez meio que um o desenho da linha do tempo da segurança do paciente né eu fiz a observação aqui só pra você trocar o to air is human mesmo como o errar é humano né só pra poder você que é o título original do do trabalho ali no primeiro parágrafo e aí aqui no vamos lá deixa eu só pegar aqui pra você quando você fala do guia curricular lá na página 21 essas coisinhas assim ah tem a sigla aqui não falou todo eu vou passar tá gente aí eu depois eu envio é só questão mesmo de organização do texto quando você coloca do guia curricular ele teve o marco australiano mas ele também teve o marco canadense né então é legal você porque você trouxe ele aqui um referencial porque você queria o referencial pra educação mas seria legal você colocar que ele traz os dois marcos e o marco australiano fala disso disso e disso só pra não parecer que ele só traz o marco australiano né o guia curricular tá pra né uma possível abordagem é legal que eles mesclaram né os dois marcos bom eu acho que isso aqui na na introdução a quando você colocou nos objetivos né analisar a prática baseada em evidências dos profissionais de saúde que atuam nos núcleos de segurança do paciente no Brasil aí eu acho que o que seria legal era você deixar claramente porque aqui o nosso sistema ainda é o hospital centro claro tem toda a história do projeto hospital sentinela que levou os núcleos inclusive traduziu o que era gerência de risco pra núcleo de segurança então tá todo mundo dentro de hospital mas seria legal você colocar que atua nos núcleos do nosso paciente que você tem registrados na agência nacional de vigilância sanitária só porque lógico quem fez provavelmente vai se registrar porque o contrário é muito mais fácil alguém se registrar só pra dizer que tá registrado pra cumprir a tabela né do que o contrário de estar fazendo um monte de coisa e não se registrou mas é importante você deixar claro o que são aqueles registrados tá só pra ficar claro onde que qual é o seu de cara no trabalho todo o tempo eu falo isso né os núcleos registrados na Anvisa né isso porque é isso porque nos objetivos já me dá a dimensão do que você tá falando entendeu já me mostra qual é o seu N da onde ela tirou o núcleo é só de hospital não é só de hospital acho que é legal colocar o registrado na Anvisa que aí sim a gente tá falando de todos independente do local de atuação bom os seus objetivos específicos ficaram claros assim pra mim eu olhei não ok né você fala direitinho o que você vai fazer pelo menos na minha visão é quando você entra no referencial teórico você dividiu subdividiu bem só coloquei algumas observações no item 3.1 segundo parágrafo que o relatório estimou de 44 a 98 mil mortos é eu observei isso depois que eu imprimi o trabalho que eu fui fazer a leitura dele todo eu vi inclusive que eu coloquei essa estimativa aqui e mais adiante em algum outro trecho eu falei 98 mil aí depois eu mesma eu fui conferir eu falei ué por que eu coloquei diferente aí eu fui retomar o sumário executivo do relatório e eu vi que realmente a estimativa tem esse intervalo esse 48 a 98 então como eu escrevi na ordem enfim nem lembro mais em que momento o que eu escrevi primeiro acabou que eu usei diferente mas eu já tinha registrado aqui pra eu vi que você já foi balançando a cabeça concordando e até porque por muito tempo agora os trabalhos têm trazido um pouquinho diferente o início mas todo início de trabalho sobre segurança do paciente então a gente até decorou e é mesmo porque é o grande marco do jeito que você colocou aqui no seu trabalho foi o que alarmou todo mundo na época então é o que levantou todas as questões de segurança no mundo aí no último parágrafo ainda nessa nessa sua nessa página você fala de pacientes internados por mais de 24 horas por conceito a internação é mais de 24 horas né então aí seria redundante você pode pensar em pacientes internados né e retira só porque quando a gente coloca aí pode dar alguma confusão né de conceito eu acho que eu coloquei dessa forma porque o estudo coloca sim é mas é porque aí teve mudança conceitual depois com toda a discussão da PNOSP da Política Nacional de Atenção Hospitalar que aconteceu mais ou menos aí na mesma época não foram o estudo é anterior então aí é legal você colocar e aí pensando nisso né a gente você não citou a PNOSP que é uma política de atenção voltada aos hospitais que também trouxe algumas questões de qualidade os indicadores de qualidade né que seria legal você colocar pensando nesses marcos conceituais a Política Nacional de Atenção Hospitalar né a PNOSP foi uma das primeiras tentativas até hoje a tentativa infelizmente mas uma das primeiras tentativas em se pagar por qualidade em tentar remunerar e monitorar indicadores por exemplo de infecção indicadores de mortalidade né então é legal colocar que também é uma iniciativa já que você fez a linha do tempo assim né é legal destacar isso e aí quando você traz aqui no final desse 3.1 você vai diante dos dados né coloca aqui uma questão de saúde pública mundial aí também sugiro a você especialmente pensando já em publicação né dependendo de onde você for submeter porque o ano passado na 72ª Assembleia de Saúde ela foi considerada uma prioridade de saúde uma prioridade global de saúde pública né então poderia dar uma continuidade aqui conforme definida em assembleia né pela 70ª Assembleia Mundial como uma prioridade a gente sempre falou isso como os defensores da segurança do paciente agora foi definida mesmo pelos países como uma prioridade né e aí na mesmo parágrafo você fala sobre o grande impacto e tem um impacto que eu tenho um viés muito grande de sempre olhar especialmente pelo meio histórico né de trabalhar com a gestão dos hospitais toda vez que a gente ia falar de segurança se alguém falava que não tinha dinheiro e eu sempre bati na tecla que era investimento e não era gasto então seria legal você também falar do impacto econômico dos eventos adversos inclusive isso foi um determinante até para o para definir o novo desafio global né novo que já está assim já está já está finalizando para o ano que vem a gente já tem até 2022 a gente tem o último ano né do desafio para de medicação sem danos mas seria legal falar um pouquinho tem uma publicação que é que fala do impacto né que é a economia da segurança do paciente que é o impacto nos países do OCDE e aí tem umas questões legais inclusive comparando o salário de enfermagem é legal você falar um pouquinho disso né pensando porque o seu foco na discussão toda ele foi muito voltado para como enxergar melhor esses núcleos de segurança né porque você fala da prática baseada em evidências mas você diz muito claro que não adianta só ter um núcleo não adianta só as pessoas a gente tem que formar bem as pessoas a gente tem que ter internet tem que ter né então você traz esse arcabouço de gestão para que a coisa aconteça então é legal você falar um pouquinho disso porque vai chamando a atenção dos gestores na hora que olham né para o assunto aí no item 3.1.1 você coloca assim segurança do paciente aspectos conceituais e aí você começa falando de qualidade nós que somos do meio sabemos que segurança e você fala isso lá embaixo que é uma né é a base é o primeiro requisito né o primeiro pilar da qualidade mas seria legal então ou você coloca ali nesse subtítulo qualidade e segurança do paciente ou você já começa dizendo que a segurança do paciente é um pilar para você seguir em qualidade exatamente só para poder fazer a conexão do né da da leitura do texto ok deixa eu ver aqui eu vou apenas minhas observações aí no na página 27 no quarto parágrafo você fala em âmbito nacional os serviços de saúde precisam comunicar os incidentes relacionados à saúde mas na nossa RDC na nossa legislação são só os incidentes que causam danos ou seja os eventos adversos exato essa foi sempre uma grande briga minha eu e a Anvisa porque eles começaram a falar que eu estava com o sistema à parte nos hospitais universitários que é o VGOSP né e eu falando que não gente a gente só não está mandando todas as informações porque as obrigatórias por legislação são as que causam dano é isso que está na legislação a gente está cumprindo plenamente a legislação e os demais incidentes a gente faz melhorias internas então isso é legal deixar claro que hoje na nossa legislação a gente não é obrigado a notificar tudo só o que causou dano né seguindo aí na página 29 quarto parágrafo você fala falando da gestão de riscos né eu sou apaixonada particularmente tive uma relação com a RDC número 2 de 2010 mas ela previa a publicação de uns manuais justamente por isso eu trabalhei nesses manuais aí e no fim das contas houve um problema interno os manuais não foram publicados e revogou-se a RDC 2 que veio a RDC 63 que você citou depois então é legal você falar que a RDC ela trouxe esse primeiro conceito como você traz legal que era relacionado às tecnologias mas que foi revogada e a RDC 63 fala de boas práticas como um todo pensando em gestão de riscos e tudo mais só para poder ficar claro que ela foi revogada ela não está ainda em vigor em vigência eu adorei que você citou a ISO 31.000 e detalhou a ISO 31.000 só toda vez que você for citá-la e aí eu coloquei até aqui na página 30 naquele primeiro parágrafo ali toda vez que você for citar é citar ISO 31.000 de 2009 de 2018 agora que ela foi atualizada mas você não tem que ficar claro qual é a ISO que você está falando porque tem um monte inclusive a ISO 9001 que é de qualidade então aí toda vez que você for falar dela em qualquer lugar que você for publicar eu sei que fica repetitivo mas você tem que colocar 31.000 de 2018 deixa eu ver eu fui destacando para você aqui uma leitura muito fluida muito tranquila você sempre pontuando bem trazendo bem os marcos conceituais então você sempre explicando o que é para você aquilo ali e o que você está utilizando na sua dissertação e a partir daí fazendo raciocínio eu acho muito legal você foi muito didática deixa eu ver aqui e aí pensando lá na página já estou lá na página 46 agora eu só sugeri você dividir o segundo parágrafo ali de 2007 em 2 para não ficar tão grande e aí uma pergunta no quadro 7 aí é pergunta mesmo né é você todos os domínios todos os domínios eles estão no imperativo né pergunte adquira avalie aí é chatice mesmo o introdutório está introdutório não seria introduza eu traduzi o quadro conforme esses autores aqui que eu citei né então estava dessa forma mas realmente fica fica estranho mesmo pensando na definição de domínios aí pensando na forma de de passar esses conceitos né é meio que interativo você vai introduzir e aí vai né enfim é só chatice mesmo mas é talvez é colocar aí aqui é eu queria só colocar para reflexão né no 3.3 primeiro parágrafo e você usou essa frase também na sua apresentação é que a evidência científica é uma prova de que determinado conhecimento é verdadeiro ou falso eu particularmente acho essa é essa frase muito forte entende é ela é ela é o maior nível de certezas que se tem naquele determinado momento sobre aquelas condições de avaliação daquelas evidências científicas sabe assim isso é o que você acha disso porque eu fico eu fico muito assim não é uma prova cabal de que é lógico você vai falar se isso aqui não acontece por isso por isso as evidências científicas elas estão aí para isso né esse medicamento cura covid e não cura covid esse aqui sim ajudou não ajudou nessas determinadas condições neste momento o que você acha é assim é aquela coisa a gente escreve achando que está dizendo uma coisa que não está escrita né eu acho que eu concordo com você eu acho que toda evidência ela é passageira no sentido de que ela pode ser refutada depois você vai fazer uma pesquisa daqui a alguns anos e que aquilo que era evidência que era verdadeiro no passado pode ser questionado discutido e ver que não é aquilo né então cabe aqui uma observação né ou até mesmo buscar uma referência mais atual do que essa de eu usei em 2007 né eu vi que é de 2007 essa ideia de que a evidência ela tem essa questão da temporalidade da circunstância em que foi produzida né exato então assim quando você coloca principalmente porque você usa grade né de análise da qualidade dos estudos e tudo mais então é legal você fazer essa ponderação né a evidência ela é produzida sim ela vai te ajudar a tomar decisão na melhor evidência disponível a gente fala isso o tempo inteiro né assim disponível que é naquele momento e tal então ela não é uma prova cabal porque pode vir um e né contradizer mas é lógico que o que tem que ficar claro é que se essa é a evidência do momento você vai ter uma decisão nesse momento você não pode esperar especialmente na gestão na segurança do paciente pra um né sei lá vou esperar um novo estudo não a gente vai utilizando avaliando a qualidade claro como você colocou aqui muito bem mostrando grade suas né todos os tipos de estudo os níveis de evidência só uma uma reflexão e assim todo o resto da sua do seu referencial teórico como eu falei já você traz muito bem você vai fazendo a gente né vai desencadeando bem até chegar aos seus métodos a pergunta de pesquisa e tudo mais é aqui quando você fala dos do do score de novo é lá na página 58 no primeiro item eu sugiro que você coloque chegando ou com postulação máxima de 168 pontos e aí eu fui fazer esse cálculo entendeu é lógico é um cálculo simples mas é legal você mostrar assim né tá tudo aqui e no máximo ele chega a 168 pontos só pra ficar claro pra quem vai ler que a hora que eu vejo o resultado eu posso e aí eu fiquei curiosa logo de início eu até mandei aqui mas você vai ver que eu já coloquei respondido porque eu fiz o questionamento lá na frente e depois como que você tinha conseguido fazer os contatos os convites então ficou claro pra mim e também não era onde eu tava perguntando é que a curiosidade já foi mostrou bonitinho no local certo e aí uma pergunta desses questionários incompletos vocês colocaram as perguntas como obrigatórias e eles não responderam ou enfim como que foi ou não tinha a pergunta obrigatória tinha as perguntas elas tinham resposta obrigatória o que eu acho que aconteceu percebeu isso a coleta já tava meio que andando é que o ele não funcionava muito bem no internet isso foi um problema e aí as pessoas que usaram o internet explore o navegador às vezes até chegava finalizava o questionário mas não salvava não aparecia pra mim entendeu então eu fiz eu desconfiei disso fiz uma pergunta pro suporte técnico da plataforma e eles me falaram isso olha o funciona melhor o link funciona melhor no navegador no Mozilla no Firefox né ou no Chrome então a partir daí já nos lembretes eu comecei a especificar que era melhor que a pessoa abrisse nesses navegadores pra ter um melhor desempenho do link e tudo mas aí assim eu creio que a gente perdeu alguns questionários por conta disso e assim tinha um detalhe a pessoa respondia aí no final tinha um botão né em que ela finalizava né salvava aquele questionário e enviava se ela respondia e ela não apertava o botão não salvava pra mim não registrava aquela participação entendeu então hoje eu não sei se teria assim uma outra plataforma que talvez fosse mais fácil pra 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 que o participante pudesse responder que a gente não tivesse esses problemas entendeu porque às vezes a pessoa vinha respondia todo o questionário aí o botãozinho tava lá embaixo ela não desceu a barra pra ver que tinha o botão desceu isso também é as pesquisas eu gosto muito de eu particularmente gosto de pesquisas de survey eu tô até conduzindo uma mas é isso tem essa coisa a pessoa já não lê tudo que você já coloca ela lá pra responder pra você aquela que tem boa vontade aí você fica olha mas tem essa regrinha essa regrinha essa regrinha e o survey moken é um dos melhores que existe que todo mundo utiliza né então realmente são as limitações né das pesquisas acho que quando a gente tem uma população que entende melhor a importância de responder uma pesquisa você consegue ter maior tempo dela né mas a nossa população não tá acostumada com isso eu até me surpreendi sabe professora assim que eu recebi muitos questionamentos por e-mail muitas pessoas dos núcleos assim querendo saber mais da pesquisa é ah como é que eu faço é e essa pesquisa vai é pra que sabe é eu porque assim a pessoa mandar um e-mail pro pesquisador assim é um interesse porque assim é interesse em responder né porque ela perde um tempo pra fazer aquilo né é então teve uma pessoa eu não me lembro de que instituição que era que assim me pediu até assim o documento de aprovação no CEP porque ela ia discutir com a chefia se ela ia participar da pesquisa enfim a gente enviou né é a pessoa depois responder a pesquisa mas eu fiquei surpresa com isso achei que assim houve interesse de alguma pessoa assim é e assim futuramente quando a gente publicar né esses resultados eu quero enviar novamente aí o resultado pras pessoas que participam importante a gente eu tô falando agora como participante de pesquisa né a gente às vezes participa de muitas pesquisas e depois a gente é acesso ao resultado e você fica curioso às vezes né de saber no que que aquilo deu né aquilo gerou o que né exatamente e agora na pandemia tá tendo muita pesquisa survey né muita avaliação de qualidade de vida de profissional de segurança de muitas coisas né então daqui a um tempo a gente vai ter bastante pesquisa survey por aí isso mesmo ó então eu já fui para os resultados agora acho que seus métodos ficaram claros você né falou bem eu não eu não lembro que aí lá na frente eu vi o que você falando da tradução né do questionário que você utilizou e tudo mais eu não sei se eu que me perdi se ele tá claro aqui no 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 seu método sabe ele já tava traduzido já tava validado sabe então é legal só trazer porque você fala assim no trabalho mas não sei às vezes eu que me perdi mas não é porque na verdade essa essa a tradução desse instrumento foi uma dissertação de mestrado de uma enfermeira chamada Karina Rospendowski e foi em 2014 depois ela publicou o artigo também em 2014 então assim eu eu coloquei que já tava validado e citei aqui a referência de 2014 então assim achei claro que tinha sido prévio né é não não você colocou mas tá ali nos métodos porque eu vi isso lá embaixo falando que foi validado tem na página 50 ah tá tem sim na página 50 então eu que me perdi tá na página 58 tem tá desculpa vamos para os resultados quando você você coloca ali da profissão mais frequente enfermeiro que é uma coisa esperada né e você discute depois lá na discussão bem isso eu queria só que você colocasse eu sei que fica repetitivo porque tá na tabela mas colocar porcentagem entre aspas eu gosto de ver a porcentagem e o n sabe porcentagem x n você fala no texto é no primeiro no características dos participantes o segundo parágrafo você fala a profissão mais frequente foi enfermeiro aí x por cento porque por mais que repita até eu ir lá na tabela voltar né e aí outra coisa e você falou na sua apresentação também da equipe mínima né não existe na legislação uma equipe mínima existe um documento que você citou e aí eu falo inclusive você trazer a citação pra cá também que você não colocou aqui é você citou o documento do ministério da Anvisa que fala sobre preparação de núcleos aquela publicação sobre implantação dos integrantes isso aqui é uma recomendação não é uma definição aproveita e fala isso lá pra sua discussão é a gente quando estava na transição de projetos estar sentimento até soltar o programa nacional de segurança do paciente um grupo de gerente de risco discutiu muito isso na Anvisa a gente precisava porque era claro pra gente que quando tinha equipe fixa na gerência de risco era outro tipo de gerência de risco né totalmente diferente então o ideal é que a gente tivesse uma determinação da Anvisa sobre a equipe mínima só que a Anvisa e o ministério como um todo não vem fazendo isso aliás ele vem regredindo inclusive nos núcleos na CCIH eles estão tirando porque há uma pressão muito forte né conas de não colocar isso né pra não onerar os entes públicos e tudo mais então seria legal só você deixar claro que não é por determinação então assim que são que compõem a equipe mínima conforme recomendação da Anvisa pra ficar claro que não é uma determinação bom vamos lá de novo as chatices da Helene tá na tabela toda aquela parte sua na na página 65 eu acho que fica legal eu vim sem gráfico sabe é né cargo horário específico profissionais exclusivos eu gosto assim eu gosto bom isso é coisa eu falo até pra publicação você traz uma parte na tabela dos dados demográficos e tudo mais como você colocou em cima mas essa parte de baixo né que tem muito a ver com as principais variáveis que você vai discutir depois as correlações seria legal você colocar em em gráfico deixa eu ver aí de novo é lá quando você vai na fala que a média pontuação final foi de 128 qual seria o máximo né então representando 76% da deixa eu ver mais o que então assim muito legal esses resultados muito bem você utilizou muito bem a estatística né escolheu bem os métodos para análise dos resultados na tabela 6 eu fiquei interessada em discutir com você eu vi na descrição lá embaixo quando fala da titulação máxima que não teve um p-valor significativo como uma influência no domínio né talvez aí pensando não sei o que você acha porque foi baixo o número de mestrado e doutorado sim provavelmente né e aí é legal você colocar isso na discussão né que esse domínio não teve mas provavelmente porque tinha um N baixo né e ele não impactou significativamente ali naquele domínio já indo para discussão eu coloquei aqui que você colocou esse estudo traz evidências inéditas eu até anotei aqui traz mesmo parabéns é isso mesmo eu adorei ler esse trabalho foi sensacional e pensando aqui no segundo parágrafo né quando você fala que porém é importante conhecer os profissionais que compõem as equipes a formação a composição destes eu acho que você tinha que dar uma esticada mais um pouco nessas palavras justificativas visto que eles vão conduzir as ações de melhoria né então por que que eles precisam ser melhor formados conhecer melhor a equipe porque eles é que vão dentro do núcleo de segurança fazer o plano de ação para a segurança do paciente então é legal você dar uma citada aqui você fala que é obrigatório fazer o plano de segurança mas é legal você aqui trazer de volta que você falou lá no Marco lá na frente mas aqui por que que você falou dele porque é ele você vai fazer um plano de segurança baseado em que? baseado nas melhores evidências científicas então é legal você juntar as coisas aqui fazer esse esse bem bolado aí uma pergunta você acha que aí vem em seguida você fala da participação dos enfermeiros você acha que o fato de vocês terem utilizado o mailing o site da Rebraensp pode ter influenciado em ter mais enfermeiros respondendo? olha pode ser que sim né assim porque se a gente for seguir a risca né talvez as pessoas que utilizaram o link que foi compartilhado no site provavelmente eles eram enfermeiros né mas o maior número de questionário que nós tivemos foi oriundo dos convites por e-mails então a gente tem uma necessidade maior de profissionais eu tenho esse olhar também eu até fiz as contas 18% dos seus questionários então foram vindos né da Rebraensp do trabalho que vocês fizeram com a Rebraensp eu também acho que profissionais de enfermeiros são aqueles que vão estar mais ligados aos núcleos porém é legal você fazer levantar essa questão que vocês utilizaram uma via que tem esse né embora seja só 18% dos questionários são 18% dos questionários talvez aí depois fazer uma relação se todos os questionários da Rebraensp foram mesmo feitos isso aí você tem esses dados se foram todos os primeiros que responderam mas aí só para fazer essa essa esse que é um é um viés pequeno mas é né ele existe ali na se você tivesse disparado em todas as outras né multitud não entendeu mas eu falo assim na hora de questionar na hora de de publicar né alguém pode questionar isso então aqui na página 76 eu falo novamente da que é uma recomendação a equipe mínima não uma uma determinação da Anvisa né eu adorei a sua discussão acerca da da titulação né e aí só só coloco para você na última frase desse parágrafo que o título de mestrado e doutorado você falou na sua apresentação também que teriam estariam relacionados ou associados a carreira de docência então legal você colocar que culturamente associados né não é não é algo associado por uma pesquisa e tal é culturamente associado a uma carreira de docência na página 77 deixa eu só ver aqui a minha minha observação se não está abrindo ah tá é que você fala sobre o número considerável de participantes que tinham menos de 12 meses né você chegou a questionar quanto tempo o núcleo tinha de existência não então é legal é é recente né assim durante o período que eu fiquei desenvolvendo a pesquisa de vez em quando eu ia lá no site da Anvisa ver se tinha uma lista nova e assim eles atualizam essa lista com uma certa frequência a cada 2, 3 meses essa lista ela é atualizada de uma lista para outra você tem aí um aumento aí de uns 30 sei lá é núcleos a cada atualização né então realmente teve isso né eu estou falando isso eu estou para publicar um artigo tá em fase final na revista é que justamente avalia isso então aumenta todos os núcleos de segurança do paciente ao longo do tempo então há esse aumento e como você não correlacionou é legal você só colocar assim pode ser também devido a criação recente de núcleos eu estou com você eu acho aí vem o achismo que a gente não pode ter na Siena né que tem relação com o turnover mesmo que é muito grande né mas é importante você pontuar justamente por isso a ciência como você não avaliou tem um viés que pode ser que são os núcleos que foram criados depois né e aqui hoje é eu dando pitaco viu Tati para dar uma continuidade com o doutorado chegando aqui no ponto embaixo porque ela fala assim ó o coordenador do núcleo de segurança do paciente deve ter disponibilidade do tempo contínuo e experiência em qualidade de segurança né e aí é que vem o grande barato né do trabalho ela fala assim poxa será que essas pessoas se eles tivessem o tempo e aí vem de novo o achismo na minha experiência em vida de rede sentinela e depois com 40 hospitais universitários quando você tem a pessoa dedicada exclusivamente muda completamente a forma de lidar com o núcleo e com as ações do núcleo de segurança do paciente porém a gente não tem estudos sobre isso então fica aí a dica para você dar um prosseguimento e fazer uma análise de resultados dos núcleos né então será que quanto mais tempo a pessoa se dedica 20, 30, 40 horas se ela tem um cargo igual a gente na Ibser quando eu entrei na Ibser eu briguei 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 para ter uma estrutura oficial que tivesse na estrutura do dentro do organograma dos hospitais e que tivessem cargos remunerando muito bem mais de 3 mil reais só de cargo tá não de salário como um todo mas só de cargo para ficar no núcleo o que aconteceu alguns hospitais né poucos mas usaram como cargo político entregavam para uma pessoa que ficava parte do trabalho tinha os técnicos a gente previa inclusive dependendo do tamanho do hospital o número de pessoas que iam ficar lá exclusivamente epidemiologistas tá só que claro a assistência é sempre privilegiada então leva para a assistência se tiver faltando no pessoal então assim a gente sempre teve turnovers sempre teve mesmo com tudo no organograma então seria legal um estudo desse será que todo esse esse esforço vale a pena né de ter a pessoa expansiva realmente acontece de fato né quais são os resultados a partir disso então fica aí a sugestão e aí você você fez bem a discussão né que eu até coloquei aqui cabe dizer que porque você falou da esquecer da internet e tudo mais então não é aquilo que você já colocou no seu todo né não adianta só eu incentivar eu falar que precisa de prática baseada em evidências eu estar formada para isso se eu não tenho internet se eu não tenho acesso aos vastos dados e aí eu aqui cabe você falar que o Brasil disponibiliza gratuitamente um portal saúde baseada em evidências talvez uma publicação internacional é legal falar que o Brasil disponibiliza gratuitamente porém alguns no Brasil são vários Brasis tem muitos né interiores por aí e talvez não tenham acesso adequado à internet ou a um computador gente quando eu pensei quando eu fui montar o sistema de notificação a gente não tinha computador dentro dos hospitais tinha que privilegiar o que? a prescrição então né assim eu não falei na apresentação pela questão do tempo mas assim esses dois participantes que falaram que não tinha acesso à internet eu tive que saber o que era né então assim eram de municípios do interior e assim a gente não sabe né se é de zona rural se tem se esse lugar tem tem sinal de internet se a qualidade desse sinal é bom né mas de qualquer forma o gestor precisa sei lá dar um jeito tempo para a internet porque assim hoje em dia a internet é prioritária para a gente poder ainda não passa agora né e a ONU a ONU está fazendo uma grande campanha agora né porque o que a pandemia fez também com a tecnologia da informação com a internet com acesso às bases de dados também aumentou a a a a a inequidade né aumentou a disparidade entre as classes e tudo mais porque aquele aluno pensando na universidade o aluno que ia aos centeias lá dentro da EFS para acessar um computador para fazer suas pesquisas seus trabalhos ele não tem porque ele não tem condições de fazer aula eu estou né vivendo isso aqui em casa a gente está comprando um outro computador porque minha filha fica com a telinha desse tamanzinho do celular quando os dois estão em reunião e coitada ela precisa conseguir enxergar só que nós temos uma outra realidade que não é a realidade de todo mundo então enfim até porque precisava mesmo comprar esse outro computador né mas imagina ela e ela tem cinco anos de idade né não conseguiu estar aprendendo a escrever então eu falo assim fazendo aqui falando a parte mas é o que está acontecendo hoje né então se a gente não dá o acesso à internet como que a gente fala de práticas baseadas em evidência não é a Barça mais que a gente vai procurar há muito tempo é da minha época eu também peguei essa época no meu fundamental a gente não usava isso eu falo isso meus alunos querem me matar mas vamos lá então eu acho que assim eu já estou aqui batendo papo já tomando o tempo da professora né eu acho que seu trabalho eu estou aqui procurando seria legal quando você fala lá na página 81 verifica-se portanto a necessidade de melhorar a formação dos profissionais aí você tem que trazer de novo um marco importante que você trouxe lá na sua introdução que é a resolução do Conselho Nacional de Saúde então seria interessante você trazer aqui de novo conforme né então assim há uma perspectiva para o Brasil na minha opinião há porque já existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde pensando que os futuros de 2017 né já tem tempo exatamente é mas assim a implementação por exemplo para o curso de farmácia é esse ano então eu não sei como é que está o de enfermagem de medicina mas de farmácia é esse ano então ela é de 2017 mas deu um tempo para você se adequar né então o que veio dela o Conselho Nacional de Saúde e aí deflagrou as resoluções MEC né e aí para cada curso então é importante que você coloca isso como perspectiva que é uma perspectiva de melhoria ou claro você vai dar a sua opinião a minha é de que existe aí um horizonte de que a gente vai ter que ensinar maior criticidade com maior questionadores e não aqueles alunos isso está acontecendo no fundamental que eu estou vendo agora com a minha filha né não é mais por que sempre tem um porquê por que faz assim isso faz a ciência isso faz a prática baseada em evidências né as perguntas para a tomada de decisão então eu quero só agradecer mais uma vez professora Tatiane Aline muito obrigada pelo convite foi um prazer estar aqui e eu espero ter colaborado eu te mando essa com as anotações mando por e-mail muito obrigada mais uma vez parabéns pelo seu trabalho vou citá-lo um monte eu quero ver logo ele publicar que honra para mim que honra muito obrigada muito obrigada professora professora Elane pelas considerações eu costumo falar que o momento de banca é importante por conta disso né a gente é uma oportunidade de outras pessoas lerem o trabalho né ver aquilo que a gente deixou passar porque acaba que vai ficando cansativa a nossa leitura né e não consegue identificar algumas questões e antes de passar para a professora Maria Cristina só dizer que esses dias eu estava vendo né o jornal e foi colocado que Piauí é o estado com o menor acesso à internet no Brasil né então a Aline comentou né que não tinha hipótese levantada porque Piauí não participou né como esperava então tem toda uma dimensão aí por trás dessa participação também então muito obrigada professora Elane passo a palavra agora para a professora Maria Cristina Rodrigues membro interno do nosso programa assim como professora Elane professora Maria Cristina também tem 30 minutos para a Argo e a Aline e a Aline também tem 30 minutos para fazer a defesa da Argo e São e fica a critério das duas o melhor formato né de uso desse período bom então boa tarde novamente tá me escutando bem todos vocês estão me vendo sim estou vendo estou escutando bem agora ok tá então assim dizer né que foi uma grande satisfação receber o convite né da Aline da professora Tatiana então agradecendo a oportunidade de fazer a leitura da sua dissertação de mestrado foi uma leitura assim bastante agradável né parabenizar pela escolha do tema dizer que a sua apresentação também foi muito boa né houve só uma pequena falha ali mas isso é questão de tecnologia né mas assim ajudou bastante a esclarecer algumas algumas dúvidas que eu tive na recorrer da leitura quero agradecer também que você me disponibilizou a versão impressa que eu pedi eu sou da moda antiga gente eu gosto de ler escrever no papel até tenho meus registros aqui no papel também mesmo porque eu também já estou numa fase da vida que eu tenho um pouquinho do cansaço das vistas então assim me cansa ficar só fazendo a leitura e a gente tem uma carga muito grande de leitura diariamente e e assim Aline depois eu posso então te entregar repassar tá com as minhas anotações aqui escrito na caneta BIC também que eu gosto e assim eu vou fazer algumas considerações mas eu quero que vocês se sintam assim bastante à vontade para que a gente possa estabelecer no modo de diálogo algumas considerações que eu vou apontar fazer né e que também vocês se sintam à vontade caso queiram e achem pertinente né as colocações que eu vou fazer para que sejam incorporadas ou não tá então eu geralmente eu faço um comentário sobre a questão de formatação linguagem então eu já posso fazer agora né dizendo que foi feito assim com muito capricho tá seguindo as normas a linguagem né como a professora Elane comentou existe poucos assim um erro que o outro assim de vírgula é muito pouco né então isso ajudou muito pra gente que na questão né da fluidez da leitura além do próprio tema né que também assim é bastante caro lembrando né que neste neste mês nós temos nós temos aí né dia 17 a comemoração do dia mundial da segurança do paciente aí você né foi aí premiada né a sua defesa no mês comemorativo coincidiu né uma feliz coincidência é e trazendo assim um tema bastante atual né e relevante e o título eu vou fazer então sobre a questão de formatação linguagem é isso que eu tinha que fazer eu vou agora dialogando contigo Aline no sentido mais assim do conteúdo algumas coisas que eu achei bem assim interessantes é e algumas questões tá então o título né falar um pouco sobre o título ele tá bem coerente né e traduz né identifica o tema que foi abordado tá é eu achei assim ó de um carinho de uma de uma de uma vibração tão boa quando você traz uma dedicatória sua pequena filha né se eu for sua belezinha Cecília eu não sei se ela lembra eu cursei sua disciplina grávida né exatamente lembrei eu lembrei quando eu recebi o convite quando eu li a dedicatória né a Cecília eu lembro que você tava bem no início da gestação não era isso bem no início e aí é no desenrolar aí da sua pesquisa né ao final nas suas considerações você traz isso de novo né aí eu fico pensando o desafio foi grande né Aline porque fazer uma uma pesquisa survey é num país tão grande né como o nosso é foi assim bastante arrojada mas assim eu confesso que assim eu esperava mais respostas assim o tempo todo eu tava um pouco angustiada e falava com a Tati Tati tá vindo um pouco tá vindo um pouco e assim a preocupação assim com relação mesmo a validade da pesquisa a que essa mostra realmente a população que a gente tava estudando né mas assim graças a Deus parece que foi suficiente assim apesar de que eu gostaria que a gente tivesse mais né sim mas olha eu penso que de qualquer modo o N ele foi expressivo tá pelas questões da limitação do tipo de pesquisa né enfim talvez até essa essa questão do do aceite em participar em acessar né o e-mail entender o que que é aquilo querer participar né usar do seu tempo é pra responder tá então assim eu penso que você traz aí um esse N é resultados muito importantes tá pra pra pesquisa que eu concordo com você que ela traz é o ineditismo né e que vai traz aí é um avanço é pro conhecimento da área lembrando também que no Brasil né esse ano nós temos aí os 20 anos né de desde o marco que você traz lá na sua referência né referencial teórico né dos primeiros dados né que foram trazidos né pelos Estados Unidos mas que alertou ao mundo sobre essa questão de quanto que nós estamos num sistema inseguro né então aí nós temos um outro motivo pra comemorar os 20 anos né e também os 7 anos de implantação dos núcleos de segurança do paciente e aí você traz um tema bastante instigante né e como a professora Elane comentou bastante atual né e que tá aí vamos dizer assim na boca né das pessoas na mídia enfim tudo afinal que evidência se tem pra uma situação né que nós estamos vivenciando hoje que é a infecção por um coronavírus né bom então sobre o seu resumo me lembra pra eu voltar a ele porque na verdade se eu se eu se eu for esclarecida sobre algumas questões mais pra frente aí eu vou te dar alguma sugestão pra você implementar o seu o seu resumo tá então sobre apresentação assim eu sempre gosto sabe de trazer que os nossos alunos tragam essa apresentação se apresentando na verdade a própria trajetória e como que foi essa aproximação com o tema e acho que aqui você traz assim de uma de uma forma coerente até pra que a gente entenda né uma justificativa de você se aproximar do do assunto né e aí nós vamos pra introdução é acho que a professora Eilane né que me antecedeu e já fez assim alguns comentários é bastante pertinentes mas assim o meu foco na verdade é pra que eu possa entender um pouquinho melhor assim com maior clareza é eu eu entendi mas eu penso que não está bem claro aqui na introdução o problema da pesquisa tá o que que o que que eu acho assim que você poderia me explicar eu entendi a sua aproximação né você contextualizou né e trouxe um uma literatura mas eu te pergunto né qual é o problema de pesquisa problema da pesquisa Aline eu gostaria assim de ouvir um pouquinho vocês sobre eu coloquei né a questão de pesquisa no final da da produção né como acontece a prática baseada em evidência de saúde nos núcleos de segurança no Brasil coloquei na apresentação também é então o nosso problema de pesquisa é esse né assim pra gente poder analisar né a PBE tem que saber como que acontece na prática a PBE na vivência desses profissionais no núcleo de segurança tá mas deixa eu só levar assim pra você raciocinar dentro de uma linha de pensamento que foi a minha né porque aqui ó na página você pode ir lá na página 22 sim eu tô com ela aberta tá aí deixa eu ver onde que você coloca que você evidenciou a ausência de estudos né sobre esse enfoque da PBE aí eu te pergunto você fez algum alguma revisão integrativa alguma revisão narrativa na verdade como é que você se fundamentou como é que como é que você identificou isso eu entendi agora quando a senhora perguntou tá isso na verdade assim a gente viu que no início quando a gente estava elaborando o trabalho a gente já sabia assim que a maioria das publicações sobre os núcleos de segurança as primeiras né elas eram normativas da UNISA e depois a gente teve relatos de experiência de implantação de núcleo até então era o que a gente tinha né depois que eu tinha elaborado o projeto depois que a gente começou a aprofundar mais no estudo da PBE e dos núcleos de segurança eu vi estudos mais recentes já começaram a abordar alguns aspectos de avaliar algum aspecto de funcionamento do núcleo seja assim aspectos estruturais né aspectos mais relacionados à gestão de risco mas nesses estudos todos nenhum deles fala de prática baseada então o nosso problema de pesquisa ele tinha a ver com a prática desses profissionais né concordo Aline tanto é que você coloca que você coloca desculpe te interromper você coloca isso lá no início da sua decisão lá na frente verdade e aí se a gente pensar bem tá fazendo barulho aqui eu fecho a janela porque tá passando um negócio bom então e além disso que você traz como como justificativa né como problema tem uma outra questão que tá na que você trouxe na sua revisão de literatura em relação a educação pra segurança do paciente que tem a ver com o marco australiano tá vamos ver qual é a página tá é lá na página 42 as categorias e tópicos de aprendizagem do marco australiano acho que você tem que trazer isso tá lá para para o seu contextualizando o problema para chegar na pergunta essa categoria do uso de evidências você entendeu além além disso que você comentou que tá lá no início da sua discussão verdade então pra mim pra mim eu acho que isso tem que trazer aqui para a introdução para contextualizar o problema da pesquisa isso porque aí fica mais claro e aí Aline eu gostaria assim de 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 refletir um pouquinho com você em relação a sua questão problema tá você perguntou assim ó como acontece como acontece a prática baseada em evidências e aí eu eu no meu entendimento depois porque eu li duas vezes a sua dissertação eu gostei muito sabe e aí eu vou eu achei muito interessante uma delícia viu muito bom achei adorei o tema adorei mesmo e aí até pela sua justificativa do tipo de pesquisa que é o survey que o survey procura caracterizar explorar a visão o entendimento das pessoas acerca de um assunto eu penso que na verdade a sua o início da sua pergunta não seria o como acontece mas é como ela se caracteriza ou como ela se expressa tá então essas são algumas sugestões para vocês pensarem aí para implementar para complementar e deixar mais claro essas questões metodológicas em relação aos posso continuar Lini ou se tem algum comentário você pode também anotando tudo aqui você está controlando aí o tempo tá que às vezes eu posso me perder um pouco no tempo em relação aos objetivos geral bem definido os específicos também estão bem definidos eu só gostaria de sugerir no segundo objetivo específico a mudança de um verbo verificar o uso da prática baseada em evidência pelos profissionais para mim seria examinar ou averiguar porque na verdade se você caracteriza utilizando até um método survey você examina você averigua vai fazer uma averiguação você explora né tá mas aí também fica a critério de vocês sobre o referencial teórico acho que a professora Elaine ela assim trouxe bastante sugestões então eu não eu não achei muito interessante muito fluido teve uma lógica né uma 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 sequência agradável de leitura e de raciocínio lógico também trazendo a construção do conhecimento né sobre o assunto da segurança da né trouxe a né a implementar com a questão da qualidade a segurança como um pilar da qualidade da assistência sobre a prática né as competências profissionais a prática baseada na evidência e concluindo essa parte do referencial teórico a translação do conhecimento que hoje também é um outro assunto que está bastante em alta muitas pessoas pesquisando e é um grande desafio isso como transpor né o conhecimento adquirido né pelas evidências para a nossa prática clínica tá então assim o referencial teórico eu vou eu não tenho mais nada acrescentar porque a professora Ilane já trouxe as contribuições aí né pra melhoria então vamos lá pro método que é a página 56 método também tá bem delineado tá Aline eu tenho só algumas perguntas assim uma curiosidade mesmo quando vocês fizeram o levantamento do número de núcleos de segurança no país aqui deu né que você a senhora perguntou como que a gente fez não 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 só tô comentando quando vocês fizeram deu uma cortadinha quando vocês fizeram tinha alguma algum número de núcleo de segurança no âmbito da atenção primária professora assim na atenção primária a recomendação na verdade da Anvisa que assim não precisa que cada unidade básica tenha núcleo né pode haver por exemplo um núcleo de segurança para a secretaria de saúde responsável por toda atenção básica daquele município então quando a gente pega a lista que a Anvisa publica aparece lá uma coluna com o senes da instituição uma outra com o nome fantasia da instituição e eu não me lembro o que que aparece na outra coluna mas assim aparece o nome da secretaria de saúde então assim eu imagino que esses que tem o nome da secretaria de saúde sejam da atenção básica sim porque assim tem tem algumas alguns municípios que tem das UPAs então aparece lá UPA tal né hospital tal e esses da secretaria municipal de saúde eu imagino que seja da atenção primária porque aí vocês não categorizaram né no caso se tinha algum da não não colocamos não colocamos é porque na verdade assim a gente perguntou a atuação do participante né então assim teve que colocou que era da área hospitalar da área ambulatorial e colocamos outros aí esse campo era aberto então assim teve teve docente teve pessoas que trabalham com gestão aí pessoas que trabalham em serviço de diagnóstico laboratório né algumas pessoas colocaram nesse campo aberto mas não colocaram atenção primária né isso é uma realidade eu acho que teve assim mas eu não me recordo o número é é um é um é uma outra área assim muito que precisa de muito avanço ainda né no Brasil atenção primária né é só por só por curiosidade mesmo é deixa eu ver aqui porque eu tô com a minha a minha listinha aqui né então aí um um ponto que a professora Elane colocou e eu também concordo é que é aqui ó em relação na página 58 que você explica né que o o instrumento ele é composto por 24 itens e tal e coisa mas eu penso que aqui você poderia complementar que ele é composto por três domínios eu acho que eu eu colocaria aqui mas tem professora depois que eu falo do número total de itens eu coloco aqui ó o instrumento é dividido em três domínios a saber aí eu coloco ah tá ah tá não então era isso que eu ia sugerir pra você colocar lá no resumo ah tá era isso agora que eu tô vendo aqui minha anotação agora me lembrei tá porque lá no resumo acho que você não coloca e aí já coloca o resultado por domínio aí eu fiquei aí eu como eu li primeiro o resumo eu fiquei meio bom que domínio são esses então assim porque a gente tem que pensar Aline que depois de feito né os ajustes finais ele vai pra rede mundial de computadores né então aí você tá lá no Japão tá lá não sei aonde ele tá dado a publicidade né então a primeira coisa que a gente lê é título e resumo e aí é vender o seu peixe ele atrai ele atrai ele vai querer ler a sua dissertação ou não tá agora me fiz claro é ok ah sim ali na página 61 na análise dos dados eu assim quando eu não tinha olhado ainda o instrumento que tá lá no anexo mas aí no terceiro parágrafo o score do instrumento né é calculando todos os valores eu concordo com a professora Elaine que acho que aqui você tem que explicar um pouquinho melhor essa 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 contagem sabe ou quanto que valem os pontos ou por score ou por domínio aliás eu fiquei me perguntando aí depois é que eu tive que ir lá no no instrumento acho que aqui você pode complementar deixa eu ver coleta de dados tá outra questão não sei se vocês discutiram é sobre critérios de inclusão e exclusão apesar de ser uma de conveniência o que que aconteceu e aí essa pergunta que a professora Elaine eu também me fiz né se se a ferramenta ela crava quando você esquece alguma de marcar alguma algum item mas aí você já explicou e ao final né ao final também a pessoa pode não estar atenta e não salva né pra enviar né então por isso que surgiram esses instrumentos incompletos não foi isso foi isso mas assim eu fico pensando aqui pra vocês refletirem depois se não deveria ser incluído como critério de exclusão até pra justificar a figura 3 que tem a síntese da coleta de dados né que tá ali depois explicando com mais detalhes que questionários incompletos eles não foram considerados pra análise é a senhora sabe que depois eu lendo a o trabalho impresso porque assim lembro na tela é como a Tati falou a gente chega um momento que você fica com a leitura viciada parece que você lê e você não enxerga esses detalhes eu até anotei aqui né eu imaginei que vocês fossem perguntar porque que a gente não analisou os questionários incompletos com as informações que eles tinham né e realmente assim a gente excluiu porque eu acho que a gente ia ter uma visão assim parcial da coisa né não ia ter a avaliação da PBE conforme o instrumento traz de uma forma completa considerando os 3 domínios então nós excluímos de fato né e foi um critério de exclusão acabou que foi né sim então eu penso que vocês devem acrescentar e de inclusão ter aceitado ao convite para participar porque teve teve aqueles que foram negados seis né foi então eu penso que vocês devem incluir na sessão de métodos os critérios de inclusão e exclusão que eu penso né que seriam relevantes esses dois que eu comentei tá para vocês pensarem deixa eu ver página 61 ah tá já falei aqui sobre sobre complementar a questão do a contagem dos pontos por domínio mas assim tá bem tá bem com uma boa sustentação e fundamentação eu penso que é para que a gente possa é possibilitar uma uma reprodutibilidade né no futuro até como você falou né comparativo é importante ter um método bem desenhado sobre os resultados sobre os resultados assim como teve uma 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 análise estatística né bem delimitada bem delineada né para o seu tipo de estudo ele responde aos objetivos e nos traz assim a caracterização mesmo tá ou seja o perfil o quadro a fotografia de como que está a situação né concordo com a professora Elayne que você tem que complementar no título das tabelas ali colocando o N 211 é acho que tá tá bem de redigido né e nos mostra já um pouco fazendo com discussão como você apresentou né integrado né conjunto a resultados e discussão porque ali em outra agora tô vendo aqui tá é uma é uma caracterização bem interessante né entre os respondentes dos núcleos né é praticamente feminina mas é um jovem né eu considero até jovem né um jovem adulto né os enfermeiros né participando né especialmente né nessa nessa nesse trabalho a questão da especialização e aí eu fico pensando né porque nos três domínios o que foi comum a questão da formação né a formação específica em segurança qualidade foi comum entre nos três domínios entretanto a maior parte deles tem uma especialização que provavelmente é em outro tema né em outra pode ser em outro tema pode ser em outro tema não especificamente em PBE né mas assim muito interessante que eu que eu achei nos seus resultados e que me dá uma assim não sei ser empírico não posso não posso dizer que é empírico mas assim me deu a impressão que na verdade os profissionais que estão né ocupando né nessa linha de frente em núcleo de segurança do paciente uma vez que eles não conseguem formular pergunta começa por aí eles não conseguem formular pergunta e não é fácil mesmo formular pergunta não é fácil tá a gente se debate e acho que traduziu bem uma dificuldade que a gente tem né no decorrer da nossa vida profissional e depois acadêmico acadêmico científico é de observar empiricamente uma questão uma coisa né algum fenômeno né e a partir disso fazer a pergunta apesar de que se tem uma especialização né e outros tantos tem mestrado e doutorado né até teve pós-doutorado menos mas enfim e essa questão do tempo de atuação nos núcleos de segurança eu também me fiz essa pergunta quanto tempo existe institucionalizado esse núcleo né isso foi realmente um aspecto que eu não tinha me atentado né que isso pode ter influenciado realmente porque assim nos últimos anos a gente teve mesmo um crescimento né dos núcleos e como eu falei né professora Elane cada vez que eu ia lá no site da Anvisa dar uma olhadinha na lista a lista estava maior né a lista grande é ou seja o nós estamos avançando né e acho que é isso que a sua pesquisa vai traz um gap e um caminho que depois eu vou discutir contigo um gap e um caminho mas é mais pra frente com esses resultados assim muito interessantes é outra questão assim bastante importante né que quase que meio a meio ele não compreende não compreende né nem falar é se compreende a língua estrangeira principalmente a gente poder ler um artigo necessariamente você não precisa falar ser fluente na língua né você tem um conhecimento ali de inglês instrumental né e isso é uma coisa de prática porque assim o vocabulário que é utilizado nos artigos ele vai se tornando familiar né então assim se você tem o costume de ler artigos em inglês você vai ficando melhor né com a prática porque você não vai ficar mais procurando tanto significado daquelas palavras mesmo não sendo fluente mesmo você não falando né então é possível que você compreenda a língua entenda um artigo sem ser falante dela né perfeito isso mesmo você vai ficando familiarizado com aqueles termos e aí recorre inclusive a sua fluidez na leitura ela vai mais mais fluido né como eu falei achei muito bacana a tabela 2 lá na página 66 que mostra a distribuição nos estados né entre os estados e as regiões e aí ficou muito nítido né que no Brasil até me surpreendeu um pouco porque eu esperava o que São Paulo Rio Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ficou bem né na figura mas assim o que a gente pode dizer hoje por essa esse resultado aqui entre os núcleos né entre os respondentes lá os 211 é que predomina o que Distrito Federal sim e Minas Gerais região Sudeste e Minas Gerais não é nem São Paulo me surpreendeu me surpreendeu bastante isso mas assim enfim sobre a ali na página 67 Aline vamos só ver uma questão aqui da tabela 3 somando a média da pontuação final não dá 128,1 eu acho que essa diferença pode ser devido à aproximação a decimal sim então depois você dá uma olhadinha você pode dizer que eu tenha aproximado alguma dessas casas aqui e aí deu essa diferença certo mas assim foi excelente o resultado de alfa de compra né como você trouxe na discussão né da literatura o instrumento de referência quanto né o traduzido validado para o Brasil né inclusive superior né foi muito muito positivo e que eu entendi que o N o N da sua pesquisa ele é até superior né essas outras pesquisas foi foi sim tá isso isso mostra realmente que ele é um instrumento confiável né e que pode ser bem aplicado né e aí bastante interessante entre os três domínios né que predominou mas não com tanta diferença é aquelas questões aqueles itens relacionados às atitudes ou seja ele considera que ele que a TBE ela é relevante só que ele não conhece direito na prática fazer é praticar ele colocar em prática ele eu foi isso que eu interpretei né o que você tem para dizer sobre isso é professora assim esse esse domínio dois assim apesar de que foi o domínio que a gente teve uma média uma média maior né de 5.8 apesar de que como a senhora não teve muita diferença assim tão grande entre os domínios mas foi o domínio que teve o alfa menor né e aí assim eu fiquei um pouco intrigada com isso porque assim o valor do alfa do instrumento completo foi um valor muito bom e assim meio que chorou né eu falei nossa esses eram 6 e aí assim eu fui entender um pouco né assim por quê e aí o próprio autor aquela referência que eu apresentei de Upton e colaboradores 2014 foi uma revisão que ele fez das versões traduzidas do instrumento dele então assim ele fez um levantamento em quais idiomas que já tinha sido traduzido como foram as pesquisas que os autores então aplicaram quem aplicou com a mostra multiprofissional quem aplicou só com o enfermeiro quem aplicou com o médico né de que forma que foi o delineamento das pesquisas e aí assim uma coisa recorrente foi esse valor de alfa do domínio 2 mais baixo né e assim ele fala que no final das contas né que é necessário um maior refinamento assim então eu imagino que deve mexer nesse nesse domínio depois ou acrescentar ou retirar um item pra ver se modifica esse alfa e eu fui dar uma olhadinha também em algumas referências sobre o cálculo do alfa e um dos fatores que interfere é o número de itens quanto mais itens você tem maior a variabilidade aí né das respostas e maior o alfa então esse é o domínio que tem menor número de itens apenas 4 então isso influencia nesse valor menor e uma coisa que eu achei interessante também é a forma como o autor colocou né usou o par de frases e pediu que o participante se posicionasse ali onde ele se aproxima mais né eu achei que isso é mais didático né não sei eu gostei dessa forma de colocar sabe é muito perfeito sabe Aline é muito pertinente quando a gente constrói um instrumento valida né que ele tem que ser realmente aplicado reaplicado em outros momentos em outros cenários com outras pessoas ampliado exatamente e verificando essa questão da confiabilidade né pra ver até o quanto que ele é produtível e quanto que ele tem que fazer um refinamento e acho que essa 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 é um ponto que eu acho que eu penso que lá na na não nas considerações finais lá na sua conclusão acho que você pode reforçar isso como uma probabilidade na discussão pro em relação ao próprio instrumento entendeu a probabilidade no que assim ó quando 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 a gente elabora constrói um instrumento é quando a gente valida um instrumento né traduz e faz a validação é é muito importante em que haja uma várias vezes em vários cenários ou replicando um instrumento exatamente pra ter essa necessidade de refinamento tá por isso que eu concordei com essa colocação que você trouxe do autor e acredito que com o seu N e a sua pesquisa que é inédita é a primeira né e aí como você mesmo disse que faz uma recomendação que no futuro seja replicado até pra fins de comparabilidade com seus resultados você pode trazer uma discussão uma recomendação nesse sentido a partir dos seus resultados o que que você como você pesquisadora sugere de refinamento trazendo isso tá eu penso que é pertinente no caso assim os resultados pesquisadores podem auxiliar é isso a realizarem depois um refinamento do instrumento é isso isso depois você discute mais isso com a Tati você entendeu um pouquinho você entendeu tá ok na verdade eu queria só relatar uma experiência que eu achei muito legal durante a realização desse trabalho é que assim é sempre eu tava buscando e pesquisando artigos pra poder ler e tal e assim nem todos eu conseguia acesso nem pela rede lá do meu trabalho nem pelo unb e tal e eu descobri assim eu comecei a usar e me tornei assim assídua frequentadora do recistigate e assim eu fiz um contato com esse autor e ele me mandou esse 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 artigo de 2014 que ele não era disponível né então assim eu fiz muita vontade de depois mandar o trabalho pra ele sabe tanto é eu eu penso que no final aqui acho que das suas não depois das limitações você podia fazer algumas recomendações tá porque assim ó depois eu falo isso depois eu falo e quero só voltar ainda tô aqui na tabela 4 que tem a ver com o menor o menor a baixa média ali em relação ao domínio 3 né que é coloca assim ó conhecimento sobre como levar evidências e acho que tem a ver muito com a translação ou seja transpor ele não consegue ele colocou como dificuldade como barreira então aí eu não acho ruim isso ele tá mostrando então eu vejo aí uma 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 dificuldade que você tem que trazer uma recomendação pra isso ou seja nós temos aí uma oportunidade tá já existe curso de especialização no Brasil sobre prática baseada em evidência saúde baseada em evidência medicina baseada em evidência tá tem próprio site né que foi citado existe curso sobre isso mas aí entra uma outra questão que eu já tô falando um pouco de discussão que eu acho que isso é uma recomendação tá porque eu acredito que você vai devolver essa pesquisa é uma sugestão que eu faço leve isso pra Anvisa leve esses resultados pra pros coordenadores estaduais distrital e municipais entendeu além dos próprios interessados e respondentes né que eles são os maiores interessados em saber disso ó a pesquisa né que eu colaborei enfim que resultado que panorama traz tá mas aí é isso que eu tava falando antes qual é ele traz a fragilidade ele traz a luz a barreira né o gap o problema aí a dificuldade mas aí você tem que trazer uma recomendação pra isso é na na conclusão eu falo que há necessidade de melhorar a formação né mas de fato assim eu não eu não sugeri muita não sugeri nada na verdade né assim eu constatei que há necessidade de melhorar a formação né e dar ênfase na na PBE isso por isso Aline que eu já adianto assim com essa pesquisa inédita que foi assim audociosa que traz um tema assim super atual traz um avanço pro conhecimento da área eu assim eu achei que vocês foram um pouquinho tímidas no final timidez ou seja de é claro que bate um cansaço a gente vicia tal e coisa mas assim eu acho que está acontecendo assim eu vou te ser muito sincera assim é aquela coisa de você fazer a pesquisa e às vezes você não tem a noção de como que ela é realmente importante né assim eu fiquei muito preocupada com o N eu fiquei achando que o N estava muito baixo o resultado ele levante sabe assim então você eu fiquei um monte fiquei tá mas assim é isso que eu quero te mostrar e te trazer e reforçar isso tudo tá a questão do N aqui está bem justificado tá e foi um N que superou inclusive o resultado de outras pesquisas aqui do Brasil de outra autora que eu vi outras pesquisas que tiveram um enfoque diferente né é preocupada nessa diferença assim do número de núcleos com as respostas que a gente teve né sim teve a gente tinha um número aí de mais de 4 mil núcleos e a gente teve 211 questionários eu eu fiquei pensando que era muito pouco sim entendi eu entendi mas assim já foi tão relevante e assim a avaliação de vocês pra mim é tudo de bom né tô muito feliz assim eu não esperava tá mas então Aline aí você vai ter um tempinho pra fazer os seus ajustes e aí você vai se encher de energia de estímulo e vai trazer isso olha a minha pesquisa trouxe isso tá reforçar trazer trazer mais assim realmente a questão até reforçando o que você bem trouxe né ali no início do ineditismo da pesquisa tá eu não quero que você chore tá tá tudo bem eu choro então tá bom então tá bom aí depois lá nas outras páginas você traz aí as distribuições das frequências mas enfim é lá na página 70 né que aí você vai trazendo eu gostei bastante da questão dos fatores associados né que você traz uma análise mais refinada né pra exatamente ver quando você vê esses fatores você tá identificando barreiras dificuldades né e aí como a gente já viu que foi em comum a todos foi a questão da formação e aí é que você tem que ah é essa entendeu transformar isso não que apareceu assim né as equipes elas bom se você vai ingressar num setor num órgão que trabalha com gestão de risco com segurança do paciente era meio lógico que você deveria ter formação nisso né assim mas a gente vê que a realidade não é essa né e aí você pergunta várias coisas tipo assim bom daí eu vou falar coisa que não foi da pesquisa que eu sei de contato com colegas assim de outras instituições e que a pessoa foi colocada no núcleo e ela não gostou de ir pra lá ela não tem uma aproximação com o tema eu não queria estar lá mas assim a minha minha chefia me indicou eu tive que ir né assim você vai então assim são várias situações que podem estar relacionadas a isso né então assim eu na minha na minha discussão nas considerações lá que é importante que a pessoa tenha uma aproximação com o tema que ela queira fazer aquele trabalho né porque aí como você estava falando da importância de ter alguém exclusivo como a professora Elane falou né a pessoa quando está ali dedicada naquele trabalho ela tem tempo de pensar melhor de elaborar projetos de elaborar campanha de conscientização com a assistencial né tem condição de fazer um trabalho melhor do que a pessoa que fica lá ocupando um espaço né só o nome que está lá para constar que o núcleo existe né e fazer o basicão que é mandar o evento adverso todo mês para a Anvisa né não eu concordo com essa sua reflexão e colocação e esse nosso país é muito grande muito diverso e com muitas adversidades né então assim é colocar assim ah mas a alta gestão tem que incentivar e proporcionar tudo isso mas a gente não sabe num contexto mais macro o gerenciamento né de serviços de saúde de unidades hospitalares quanto que existe dentro da visão como prioridade a questão da segurança e da qualidade se isso permeia e se isso pode tem condição de ser colocado como viável porque é uma distância grande entre a gente ter uma fala e a gente ter a prática do aquilo que é viável em gestão divulgou que nem mesmo os coordenadores estaduais eles são dedicação exclusiva né é uma questão difícil porque você tem pessoas que estão aí se dividindo em várias frentes de trabalho né e pode ser que o seguro de segurança ele fique em segundo plano mesmo né é então o que eu quero dizer com isso eu concordo com a sua fala também Aline é que assim ó já entrando na sua discussão ela está realmente assim com as referências bem atuais ela tem a coerência com os objetivos e os resultados numa sequência e acho que você traz isso assim com uma certa vamos dizer assim delicadeza sutileza porque a gente tem que ter cuidado muito no que escreve muito no que escreve né tipo isso que a gente estava falando agora porque falar não porque tem que ser a alta gestão que tem que vir de baixo para cima mas assim existem N fatores de infraestrutura de organização de pessoas de princípios organizacionais é assim a área da saúde é um dos sistemas mais complexos mais complexos então a gente tem que ter sim pode falar não é porque assim é complexo porque envolve muitas coisas né assim não é só a assistência por si só a gente defender a segurança e a qualidade mas é como a professora Elane falou tem questão de custos envolvidos falta de recurso humano que é suficiente né essas questões estruturais que assim principalmente no serviço público a gente se depara né realmente é um desafio mesmo para o gestor né sim por isso que quando aí já né que eu não tenho mais nada a falar aqui da da sua da sua discussão tá muito bom né com as limitações e aí é que eu volto aí é que eu volto na questão que eu tinha sinalizado um pouco você tem você traz aí a fotografia você traz uma caracterização mostra os problemas de dificuldade mas também traz assim mostrando que as pessoas elas acham importante consideram isso importante embora eu não sei direito como fazer isso em palavras bem simples então eu acho que o desafio tá em vocês pensarem em recomendações tá porque aí o que que eu sugiro né porque assim ó a sua pesquisa eu volto a dizer acho que já é a terceira vez que eu falo ela nitidamente ela traz os seus resultados a sua pesquisa ela traz avanços para o conhecimento na área tá e também na questão da área da educação e segurança do paciente no nível lá da prática baseada em evidência no contexto dos profissionais da área da saúde tá que estão principalmente nos núcleos de segurança segurança do paciente no ambiente hospitalar né então ela aponta que perspectivas que contribuições você pode trazer tá porque isso vai vir essa pergunta essa pergunta vai vir quando você devolver isso para os coordenadores estaduais distrital e dos municípios sobre esses resultados tá é a translação do conhecimento né professor é a translação do conhecimento é isso né é a gente pegar o dado bruto da pesquisa aqui né interpretar discutir e sugerir recomendações né exatamente é transpor aí você vai terminar brilhantemente a sua dissertação tá transpondo o seu conhecimento tá bom isso tá então assim mais uma vez é e olha a Cecília a Cecília teve no início e no fim aí no meio eu acredito que ela deva ter participado bastante né parabenizando no colo indo para as aulas participou bastante é e parabenizando também o esposo né que eu acredito que foi fundamental né para que você pudesse desenvolver a sua pesquisa também a professora Tatiana e todo o grupo né de pesquisa que também deve né ter dado muitas contribuições a sua inserção né agora já no na pós-graduação nível né no escrito senso tá e assim mais uma vez agradecer a oportunidade da leitura é do seu trabalho parabenizando e posso deixar assim ó disponível o que está escrito aqui ó e com a minha letrinha assim que às vezes é bem rabiscada tá mas eu também pode deixar a senhora eu agradeço muito as contribuições de vocês né tanto as suas quanto da professora Elane realmente assim a gente escolheu vocês né não foi à toa foi justamente para isso para que vocês pudessem contribuir mesmo com o trabalho muito obrigada então eu estou assim felicíssima parabéns parabéns viu Tatiana por mais né essa essa orientação né concluída obrigada e a professora Ana Muta também né que está aí sim professora a professora Ana Lúcia né ainda está presente agradeço professora Maria Cristina pelas ótimas considerações e contribuições tá realmente eu concordo contigo que a gente foi assim um pouco tímida né quando pensamos nessa conclusão sem trazer algumas recomendações mas a gente vai se debruçar nisso aí né Aline eu queria saber se a professora Ana Lúcia gostaria de comentar alguma coisa aproveitar que ela está presente olha eu concordo com as duas com as considerações de Aline e de Cristina olha Cristina e Aline eu fiz uma observação para a Tatiane sobre esse trabalho quando eu li eu fiz uma cirurgia ontem aí no olho aí eu disse assim eu vou ler antes que eu quero ver como está o trabalho né de Aline até porque eu queria assistir e estou aqui assistindo mas eu disse a Tatiane o seguinte nessa ela tem muitos trabalhos muitas referências Aline isso é para você porque às vezes a professora Tatiane como ela é a dona da coisa ela tem até fica inibida de dizer faço a referência ao meu trabalho mas eu como tenho lido que eu tenho alunas também que estão trabalhando com isso eu estou buscando até material para aluno e eu tenho me surpreendido com referências que você colocou aí Aline que referenciam o nosso trabalho eu fui orientadora da professora Tatiane no mestrado doutorado e ela tem muitas publicações sobre eventos adversos sobre o assunto que você trata aí no seu referencial e você não cita nenhuma vez o trabalho dela quando eu leio agora eu vou lhe dizer quando eu leio um trabalho uma tese que eu vejo ela é orientada pela professora tal eu digo quem é essa professora eu me preocupo em olhar porque a professora está orientando a lei qual é a construção que ela tem dentro daquela temática entendeu eu sempre faço isso e eu olho as referências tem alguma referência delas eu falo muito com as alunas aqui nós temos muito nós fizemos oito anos um projeto sobre eventos adversos Tatiane que culminou na dissertação dela tem outro da tese dela uma série de trabalho escrito eu estava tem um trabalho aí de uma professora da USP que você cita aqui tem quatro citações de trabalho dela sobre eventos você cita a professora que ela está citando o trabalho de Tatiane e não colocou a referência dela eu digo o seguinte que a referência da professora diz não professora que está fazendo aquilo ela tem vivência nessa temática então Tati você e Aline corrija isso agora antes de mandar essa publicação porque isso daí hein Cristina eu estou dizendo isso é uma coisa eu estou dizendo assim importante é professora Ana Lúcia você tem toda razão quando a gente lê o trabalho exatamente a gente pelo menos uma duas três aquelas citações pertinentes e atuais né ou até um clássico que ela tenha produzido a nossa professora orientadora citar isso mostra exatamente a construção do orientador e desse orientando sobre acerca do tema então eu concordo em gênero grau e número mas assim eu tenho certeza que a Aline vai atender a isso não vai ser difícil incluir a referência de Tati no meu trabalho de jeito nenhum vai ser muito tranquilo exatamente é porque às vezes assim como foi a timidez nas recomendações a gente fica assim ah mas autocitação é né às vezes é até achado como um problema isso foi uma grande discussão é mas não é questão mas não é essa não é essa questão não é essa questão mostra a evolução da orientação e da contribuição para daquele grupo de pesquisa para essa pesquisa atual sem dúvida eu tô plena ela tem ela tem ela tem ela tem resultados que fundamentam o que ela está falando ali é aquilo que Cristina falou aí eu tô dizendo assim tá frágil não é que está tá frágil tá o problema ele precisa ser mais fundamentado mais forte entendeu eu tô dizendo assim ele tá claro mas ele não tá forte entendeu é isso que ele passa por cima da coisa a gente tá compreendendo mas eu tô dizendo assim ele tem que ter dados que fortaleça aquilo que você tá falando eu falei isso com Tatiana ela me disse assim eu vou corrigir isso mas como é que eu vou dizer pra ele me citar eu eu não tem problema nenhum poderia falar ela disse mas eu eu falo isso inclusive com elas quando faz o negócio do artigo nós temos tanto trabalho não é alto claro você vai escrever você vai mostrar a realidade as evidências você vai mostrar as evidências ali eu tô dizendo assim você vem do Brasil chega até o lugar onde você está onde fez a pesquisa entendeu Aline isso daí é uma coisa que fortalece a sua relação com a sua orientadora dizer assim ela caiu de paraquedas com você e você nessa temática quem é você? que nem todo mundo conhece as pessoas quando lê vai ver ah então a orientadora dela é fulana que já tem um trânsito forte dentro dessa área é a mesma coisa quando falo em farmacêutica de coisa falo em Elane Capuz eu tô dizendo assim quando você vem com os trabalhos quer dizer vem mostrando isso é assim você constrói seu nome desse jeito entendeu e isso é uma maneira de você divulgar autoplagem é quando você copia aquilo que você fez mas as evidências dentro de um contexto eu acho isso indispensável viu se você quiser deve continuar com a professora Tatiana e fazer porque eu fiquei eu adorei o seu trabalho a forma de escrever muito boa muito tranquila para ler entendeu e agora eu fiquei olhando a sua apresentação e a sua forma de responder quer dizer você e esse sentimento seu do choro de querer é isso que eu tô eu gosto disso nos alunos porque eu vejo que as pessoas estão envolvidas e elas não estão satisfeitas elas querem mais é assim que a gente cresce entendeu a gente cresce desse jeito aquelas alunas conformadas com o que você diz tá certo tá certo ai aquilo me deixa entendeu me deixa muito preocupada da limitação então você que vai falar tudo as pessoas como você tá mostrando que você foi buscar que você foi foi atrás Tatiana também é assim entendeu ela foi assim não coisa como ela foi minha pibia que foi coisa ela também foi assim por isso que ela está onde está e a gente tem que ser assim procurar crescer e só cresce quando você vai ter iniciativa procura inovar e isso são as pessoas eu até falei isso pra Tatiana ela também trabalha no Sara ela saiu da Bahia que eu conheço a Bahia não tem muita coisa pra lhe mostrar agora tá melhorando mas como você entrou no Sara que é um hospital eu tô dizendo se reconhecido de ponta de qualidade você conseguiu absorver aquele clima entendeu de procurar se desenvolver parabéns parabéns Aline pra você continue assim vá além disso e obrigada por esse encontro Elane e Cristina e Tatiana parabéns também e faça as recomendações aí que são extremamente pertinentes ok muito obrigada obrigada professora Ana Lúcia olha receber o elogio da orientadora é bom demais é muito bom obrigada realmente a gente ontem eu até passei mensagem pra Aline ó professora Ana Lúcia deu um feedback aqui vamos ajustar e realmente eu tava fazendo as contas aqui a gente começou a estudar sobre a temática em 2008 foi praticamente quando se começou a falar sobre isso aqui no Brasil né então um dos primeiros estudos foram foi publicado do Centro-Oeste né eu tive a oportunidade de fazer parte então realmente a gente tem que dar valor né aquilo que a gente tá construindo já há mais de uma década né nós publicamos como estudo tudo isso é publicado exatamente então a gente tem que valorizar mesmo muito obrigada professora Ana Lúcia bom pessoal antes dos agradecimentos eu vou pedir então pra gente ir pra próxima sala o Ricardo vai nos ajudar e aí depois a gente volta com a comunicação e aí a gente faz a parte dos agradecimentos pode ser? então tá Ricardo pode nos auxiliar já fomos entrar na sala voltei voltei também voltei faltando Elana sabe familiar que vem aqui mas no início foi duro bom pessoal então a gente retornou né a banca se reuniu pra poder fazer as considerações finais em relação a paliação da Aline então vou ler a ata tá bom a comissão examinadora no dia 4 de setembro de 2020 às 17 e 23 minutos após o estudo da defesa e argüição de Aline sacramento decidiu pela aprovação do trabalho então Aline parabéns a gente tá a gente tá olhando aqui agora pra mestre mais fresquinha do pedaço né e assim antes de passar a palavra pra você Aline eu queria dizer que pra mim quanto orientadora foi muito bom te conhecer pode parar de chorar então assim a Aline foi aprovada né ela já tinha tentado anteriormente entrar no mestrado né e quando ela se deparou com a aprovação na nossa primeira reunião ela professora por um todo todavia aconteceu uma coisa que eu não esperava então eu quero trancar minha matrícula porque eu estou grávida né e eu peguei e falei pra ela calma né relaxa respira gravidez não é o problema e a gente pode traçar um plano que seja bom pra você né pra que você possa conduzir as duas coisas né que são de extrema importância e enfim é e aí eu propus né a ela esse trabalho que eu tinha lido um trabalho utilizando né esse questionário e fiquei pensando eu ainda quero desenvolver um trabalho com essa temática e aí quando a Aline chegou e eu propus ela ainda ficou assim mas não eu vou ler professora eu vou ler a respeito gostei né e a gente fez um plano de trabalho inclusive pensando nas disciplinas né como que ela conduziria isso sem atrapalhar a questão da maternidade e realmente Cecília eu com uma semana tava lá assistindo aula né o bom é que toda disciplina que ela cursou e que eu tive contato com as professoras né me falaram muito bem da participação de Aline do interesse dela né então a gente vê assim a personalidade da pessoa né quando ela quer quando ela tem interesse quando ela vai atrás daquilo que ela deseja então eu quero dizer Aline que pra mim foi uma honra tá poder te orientar é uma menina assim muito dedicada né muito atenciosa ela se apropriou do tema com uma grandeza assim admirável né ela eu acho que assim eu me sinto muito orgulhosa enquanto orientadora acho que pro orientador é uma satisfação muito grande quando a gente ter né quando a gente tem quando a gente vê um aluno saindo desse jeito né do quando a gente fez o mestrado então assim parabéns né além de Cecília né a Aline ainda pegou uma licença maternidade da orientadora né foram duas crianças geradas né durante essa essa esse curso de mestrado então assim eu quero dizer que pra mim foi muito fácil te orientar justamente pela competência né e pela 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 dedicação que você teve né acho que em nenhum momento eu me fui preocupada com o seu desempenho em nenhum momento você sempre atendia né as agendas que a gente acordava então isso é uma coisa uma característica que a gente admira nas pessoas tá bom então assim parabéns eu vou passar a palavra agora pra você poder fazer as suas agradecimentos tá Tati Tati eu acho desculpa eu acho que ai voltou voltou eu tava sem áudio gente eu não tava ouvindo você ai eu voltei desculpa ai que difícil falar agora assim meu coração só gratidão nesse momento é eu alegrei imensa de ter conseguido concluir o curso porque assim não foi fácil mesmo eu sei que várias pessoas tem problemas no decorrer do curso colegas com problemas com comitê de ética em pesquisa com problema no campo que vai colher os dados com problema com orientador e assim pra mim a dificuldade que eu sabia que eu ia ter desde o início é conciliar a pesquisa com a maternidade realmente um grande desafio mas que foi mais leve porque assim foi um grande presente ter sido orientada pela Tatiane porque a Tati desde o início foi muito cuidadosa e muito sensível comigo e eu sei que talvez se eu tivesse um outro orientador talvez não fosse tão leve assim então assim eu fiquei o tempo inteiro angustiada porque eu gostaria de ter me dedicado mais eu gostaria de ter produzido mais porque esse é o meu perfil toda a vida foi eu sempre gostei muito de estudar e sempre fui muito responsável com os meus prazos e assim quando eu não conseguia enviar uma parcial pra você dentro do prazo estabelecido isso me deixava muito mal mesmo assim porque parece que você não está se dedicando suficiente né parece que você enfim não está conseguindo não está se dedicando enfim é que bom que entre altos e baixos aí eu consegui finalizar e e fico surpresa assim é não deixe de ser surpresa é claro que assim no decorrer do trabalho durante a coleta de dados eu fiquei assim muito angustiada com essa questão do erro antes que acabou eu fiquei assim ah deu esse erro aí vamos ver né vamos analisar o que que traz o resultado a Tati no início falou assim olha eu gostei os resultados foram bons vamos discutir e tal mas eu não esperava assim que a relevância do trabalho fosse tão grande assim sabe aquela coisa de você às vezes subestimar a relevância do seu próprio trabalho então acho que foi isso que aconteceu e assim eu estou muito feliz mesmo de ter conseguido alcançar o objetivo de ter conseguido trabalhar o tema dessa forma assim porque realmente o projeto que eu fui aprovado ele era um projeto diferente era um projeto de avaliação de cultura de segurança era um projeto que assim realmente já tinha sido feito em vários contextos né a Tati falou assim olha Lini vamos para a gente fazer uma coisa diferente não fazer mais do mesmo né vamos pensar em um outro formato um outro projeto e me propôs essa temática e assim na mesma hora eu pensei é isso que a gente vai fazer porque assim a metodologia da pesquisa como a gente pensou casava muito com o meu momento de vida né a coleta de dados aconteceu eu estava em licença maternidade então assim eu não precisei sair da minha casa para colher dados né assim aconteceu aqui eu conseguia gerenciar tudo através da plataforma né usando a internet então assim me favoreceu muito a forma como a gente fez a pesquisa apesar que mesmo assim ainda é difícil né então se fosse uma pesquisa que eu tivesse que sair me deslocar ia ser muito mais difícil né mas assim é claro que a gente não faz o curso sozinho né assim a gente tem a gente que é mãe né Tati a gente se cerca de uma rede de apoio então assim eu quero agradecer a minha rede de apoio né aqui em Brasília eu não tenho família né minha família toda na Bahia então assim a minha rede de apoio é o meu esposo e assim ele foi fundamental fundamental pra gente conseguir assim é claro que ao longo da pesquisa assim a gente fica estressado a gente às vezes desconta do outro né mas sem o apoio dele não ia ser possível mesmo não ia ser possível então assim eu quero deixar aqui registrado isso ele tá aqui ouvindo mas eu quero deixar isso público né que é muito importante e eu quero agradecer também aos colegas né que incentivam que um dia que encontra a gente um pouco mais cabisbaixo um pouco mais desanimado fala assim não não desiste não continua é assim mesmo todo mundo tem dificuldade mas você vai conseguir então são coisas que realmente fazem a diferença não tá aparecendo então agradeço mesmo o apoio dos colegas e assim e principalmente a Tati porque realmente assim fez muita diferença sua orientação e a sua licença maternidade você não não ao contrário assim eu achava que você tinha que ficar mais cuidando da pérola a Tati em nenhum momento ficou ausente eu não me senti como se minha orientadora tivesse de licença sabe mesmo de licença maternidade a gente fez reunião virtual a Tati lia meu trabalho então assim isso não prejudicou de forma alguma orientação acho que ao contrário até nos aproximou eu acho porque assim querendo ou não a gente está vivendo um momento semelhante né enfim eu estou muito muito feliz com o resultado do trabalho muito feliz pelas contribuições de vocês e enfim agora é colocar tudo isso no papel né mandar o trabalho para publicação porque eu acho que precisa não dá para a gente demandar tanto tempo e energia num trabalho e depois você engavetar né não é justo também com o investimento do Estado na gente né com certeza colocar isso adiante sim e vão pensar professora quebrar a cabeça aí para propor recomendações e transpor esse conhecimento olha desafiou aí ali desafiador mas isso é bom né porque sim a gente repetir ou assim escrever pesquisar coisas que todo mundo já está fazendo não tem graça a graça realmente é você investigar uma questão que realmente tem uma lacuna de conhecimento e você vai poder conseguir né com aquele achado de poder né que bom que a gente conseguiu fazer isso e eu quero mesmo mandar para a Anvisa mandar para todo mundo aí quem sabe o pessoal lê com carinho essa pesquisa e pensa e pensa em olhar de forma diferente para os núcleos né assim olhar com mais cuidado na composição das equipes e capacitar essas pessoas né eu coloquei nas minhas considerações aí no final que eu me identifiquei com os participantes porque eu me identifiquei mesmo assim eu eu não tive na minha trajetória acadêmica uma vivência muito grande de pesquisa e eu trabalho na assistência né assim e como a Tati alguns de vocês falaram aí acho que a Tati falou né não é todo mundo que tem a oportunidade ou interesse mesmo de seguir e fazer um curso de mestrado ou de doutorado e eu penso nisso assim como forma de qualificar a minha assistência né hoje eu estou muito feliz assim atuando na assistência eu gosto de fazer o que eu faço e eu gostaria de fazer pesquisa dentro do meu trabalho sabe eu não sei se eu vou conseguir fazer porque assim no Brasil acaba que a pesquisa está muito apenas na academia e isso me coloca um pouco porque eu acho que acaba que fica distante quem produz a pesquisa de quem aplica né e eu gostaria de fazer esse elo assim eu gostaria de ser essa pessoa que faz pesquisa na assistência eu não tenho assim projetos pelo menos a princípio de carreira docente mas pode ser que seja futuramente né então por isso que eu coloquei lá que eu tenho esse compromisso de atuar como multiplicadora dessas desse conhecimento no meu ambiente de trabalho muito obrigada a vocês pelas considerações e pelas pessoas que estão aí nos acompanhando até agora eu sei que para quem está assistindo às vezes é cansativo né maçante mas muito obrigada por terem prestigiado a minha apresentação parabéns 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 Aline agora eu estou com áudio parabéns parabéns muito sucesso viu na sua carreira muito obrigada muito obrigada a assistência precisa de pessoas para mostrar as evidências infelizmente as pessoas chegam na assistência e dizem eu não tenho tempo eu não tenho não sei o que aquela conversa que você conhece né Aline que já que é sempre a mesma coisa e a gente precisa de pessoas envolvidas muito bem mas não deixe de fazer viu não vou deixar de fazer eu acho que a Tatiane caiu eu acho que caiu ela aqui em casa está tendo acho que eles estão fazendo manutenção na rede e aí está caindo a energia quando cai a energia sai o wi-fi mas eu estou com outra canetinha aqui conectada agora a minha câmera que parece que está desligada né é eu não consigo habilitar está acontecendo comigo também Tati eu atualizei eu vou atualizar então só para a gente poder finalizar voltei voltei bom então pessoal é isso né parabéns Aline parabéns ao Carlos parabéns a Cecília né eu vou chamar todo mundo aqui para ir lá para o feedback de máscara mas assim valeria mesmo a pena né um brinde aí a essa apresentação a essa finalização acho que vale a pena fazer uma comemoração sim tá Aline então agradeço mais uma vez professora Maria Cristina professora Elane professora Ana Lúcia pelas contribuições eu e a Aline vamos marcar uma reunião na próxima semana para a gente poder fazer esses ajustes né porque nós temos em média 15 dias para poder entregar o trabalho finalizado para o PPG tá bom Aline então agora aproveita o final de semana para dar uma descansada dormir realmente desapegar do café isso tá bom para poder e assim antes disso Aline a gente ainda precisa fazer uma coisinha hoje que é a assinatura do seu relatório de defesa eu professora Maria Cristina e Elane já assinamos e aí fica faltando a sua assinatura então assim eu vou já agradecer também a presença de todos né que tiveram aqui na sala assistindo né prestigiando o seu trabalho e aí acho que a gente pode fazer um Skype rapidinho agora só para poder assinar o seu termo pode ser pode pode sim então tá bom pessoal acho que é um grande prazer parabéns parabéns ainda né esse momento de dança muito bom tá mais uma vez muito obrigada parabéns e boa noite boa noite tchau tchau tchau